Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Hoje você vai se conectar com um cara que, na minha opinião, é um dos maiores lutadores que nós já tivemos no mundo do MMA. A história dele se confunde com o próprio esporte. Pedro Rizzo, obrigado pela presença, meu irmão. Eu que agradeço a presença. Vamos falar um monte de coisa. Pedrão, seguinte, mais uma vez, obrigado. E, cara, eu queria saber de você como é que começou a sua relação com a luta, com as artes marciais. Eu sei que você foi aluno do Marco Ruas, que você começou na capoeira, mas como você se apaixonou pela luta? Na frente a gente vai falar por que é paixão. Onde foi o estalo que você falou, cara, isso aqui é para mim, é isso que eu quero e vou fazer? Meu pai é faixa preta de judô, né? Meu pai foi a primeira academia de judô do Piauí. Meu pai que fez, meu pai é engenheiro, né? Na verdade, ele é engenheiro, não vive... Nunca viveu do esporte, ele fazia judô. Legal. Meu pai é italiano. E ele foi fazer a barra de Sobradinho, no Piauí, Teresina, e aí montou a primeira academia de judô. Não é registrado isso. Caramba, cara, eu nunca imaginei isso. Meu pai, ele fazia judô, e aí, como todo mundo no Brasil, com três anos, meu pai me botou no judô. Legal, então a sua primeira arte marcial foi judô. Foi judô, foi judô. Fiz judô por um tempo. Aí, com oito anos, meu pai, nessa carreira de engenheiro, onde tem obra tem que viajar, a gente mudou para Salvador, Bahia, e aí conheci a capoeira. Aí foi paixão... Entendi. Meu, eu sou apaixonado pela capoeira. Para mim, a capoeira é a arte marcial mais menosprezada por tudo que ela pode trazer para um lutador. De verdade, as pessoas falam, ah, a capoeira é bom para o MMA. Não, ela é a formadora de um lutador de MMA. Ela não é a luta... Não existe luta perfeita no MMA, tanto que é um misturo de arte e marciagem. Então, não existe uma luta perfeita para o MMA, as lutas se completam. A capoeira, eu falo para todo mundo, quer dar um presente para o seu filho? Bota fazer capoeira desde novo. Então, estou certo. Meu filho começou na capoeira hoje. Melhor coisa. Na verdade, me diga você que é profissional, seu pensamento é esse. Ele está entrando na capoeira por quê? O moleque tem quatro anos e já tem um metro e dez. Ele é muito alto para a idade dele. E é quase certo que ele seja desengonçado. Na capoeira, ele vai criar a consciência corporal, fortalecer a abdômen. É o que eu falo. O capoeirista faz qualquer arte marcial bem. Isso aí, concordo. Porque não existe luta que vai dar tanta habilidade corporal e conhecimento corporal quanto a capoeira. Força, velocidade, explosão, destreza. Capoeira é fantástica, cara. As pessoas não sabem. É o esporte que mais divulga a língua portuguesa no mundo, é a capoeira. Que bacana. Tem até uma história do Renzo Gleice falando que uma vez estava lá, nas décadas de 90, que foi a Israel para difundir o jiu-jitsu em Israel. Aí ele disse que estava sentado, estava escutando os caras falando português, e falou, irmão, você são brasileiros, são brasileiros. Ele falou, capoeira. A capoeira já estava lá, já estava em Israel. A capoeira está no mundo, né? Que legal, cara. Hoje, o maior grupo de capoeira, o Abadá e a capoeira são mais de 250 mil integrantes. Então, a capoeira, para mim, é... Eu falo, quem faz capoeira faz qualquer modalidade bem. Eu sempre falo, as pessoas falam, pô, o que eu boto no meu filho? Falei, bota fazer capoeira. Pô, jiu-jitsu. Falei, não, vai ter tempo do jiu-jitsu, do judô, do kickboxing, do... Calma, bota na capoeira. Vai na capoeira. Se ele for fazer jiu-jitsu, vai fazer bem, porque ele já vai conhecer o corpo dele mais do que as outras crianças. Muito bom, cara. É um absurdo. E é uma arte marcial brasileira muito pouco valorizada. Além de ser luta, ela culturalmente divulga o nosso país. Sim. E é a história do negro no Brasil. Sim. Então, é muito, muito... É muito rica a capoeira. E a gente, o brasileiro, a gente meio que menospreza um pouco a capoeira. Perfeito, cara. Concordo em gênero, número e grau. Na verdade, acho que a capoeira equivale, digamos assim, numa comparação grosseira a uma ginástica olímpica. Eu falo para todos, eu falo, gente, a ginástica da luta é a capoeira. Você vê o pessoal, muita gente buscando o Kempo, que é aquela ginástica dos bichos, né? Você vê, quem começou com isso foi o Rickson, o Grace. Começou a família Grace, fazia o Kempo. Veio o Murilo Gustamante, apaixonado pela ioga, pela respiração. E a capoeira, eu falo, sempre que eu luto, na época que eu lutava, passava a luta, aí eu me mantendo em forma e ia jogar capoeira. Ficava jogando capoeira, me divertindo. Que legal, cara. Entre uma luta e outra. Você já lutando kickboxing, você já? Já lutando. Já lutando MMA. Até no UFC, eu lutando já no UFC. Que legal, cara. Passava uma luta, aí o preparador fez, não, duas semanas de off, duas semanas capoeira. Seu distanço ativo era capoeira. Adoro, sou apaixonado. Até hoje, até hoje, quando meu joelho permite, eu aqueço bem, dá para jogar a capoeirinha ainda. Então, o Ruas também fazia capoeira com camisa, por coincidência. Vocês nem se conheciam quando você começou a capoeira. Não, não. Eu sou do grupo, eu era aluno do Peixim, mestre Peixim. O Marco foi aluno do Camisa. O Camisa, na época que o Marco fez, era do Grupo Senzala. Todos eram do Grupo Senzala. Depois o Camisa saiu e fundou o Aba da Capoeira. E eu comecei na Capoeira. E um amigo meu da Capoeira, que já até é falecido, que formou mestre, o Azeite, ele era apaixonado por valetudo. E uma vez eu conversando com o Azeite, o Azeite falou assim, Pô, Pedro, porque eu gostava da luta da capoeira. Eu ia para as rodas, eu tinha 14 anos. Eu gostava do combate. E eu falei assim, a capoeira me dá uma vivência que não existe. Essa adrenalina que o negro tem para ir lutar, eu tive até o fim da minha carreira. Mas, pô, você vai para uma roda de rua, você não sabia o que você ia encontrar. Isso. Aí eu ia para uma roda em Bangu, roda no Meia, roda na Penha, roda no Irajá. Então, tinha roda pelo subúrbio do Rio, domingo de manhã, sábado de manhã. E você está jogando ali, o cara batendo, você tem que evitar. Ah, então o pau cantava. Então, tu entrava na roda, tu não sabia o que você ia encontrar e quem você ia encontrar. E tu era o forasteiro em todas as rodas que tu ia. Sim, sim. Eu era da zona sul do Rio, aí eu ia para lá, mas as pessoas começavam... E eu era garoto ainda, mas eu gostava, eu já era grande, eu desde 15 anos tenho 100 quilos, tinha mais de 100 quilos. Então, eu ia para as rodas, e o pau cantava, e eu tivemos assim, aquela adrenalina, eu já ia no ônibus daquela adrenalina, porque que vai ser hoje? Às vezes, pô, não estou afim de trocar um pau hoje, de sair na porrada, mas aí o cara vai te dar um galopante, não, um martelo, eu falo, irmão, pô, toma de volta. Vamos embora, aí começa. E a roda de capoeira... E é praticamente vale tudo, vale cabeçado, chutar a cara no chão, vale tudo. Chão de asfalto. Chão de asfalto. Aí o pessoal separava, então acho que a capoeira me deu essa vivência de... E desde essa época, a capoeira, como eu gostava da parte de luta, dessa... Não é me testar, mas de jogar um jogo de capoeira à luta, a capoeira é uma luta. Sim. A ginga foi o que os escravos usavam para enganar os feitores que estavam dançando, mas já estavam treinando luta. E aí, eu gostava dessa parte de luta, e esse meu amigo azeite falou, pô, Pedro, você gosta sempre... Eu ia para a aula de capoeira, acabava a aula, eu ficava batendo o saco, martelo, pá, paginando, galopante. Aí, pô, tu gosta dessa parte de luta, pô, você não encontra o Marco Ruas. Eu falei, mas por quê? Quem é o Marco Ruas? Eu não sabia. E ela fez vale tudo, lutou contra os Gracie, ele veio da capoeira, então a referência do Marco é ele veio da capoeira, aí eu fazia boxe, e aí quando ele me falou isso, eu gostava da luta em pé, então eu não gostava do jiu-jitsu, entre aspas, e aí eu falei, pô, porque eu o Marco Ruas. E o dia que eu encontrei, aí eu fui atrás dele. Aí a minha paixão pela luta começou desde a capoeira, eu sempre fui um cara assim, cara, se eu gosto de uma coisa, eu quero sempre ser o melhor, eu quero sempre fazer o máximo que eu posso, não é papo de coach, não é papo, é como eu era, eu sempre fui muito competitivo, a minha vida toda, não gosto de perder nada, e aí eu fui conhecer o Marco, eu cheguei, e o Marco, eu cheguei na academia corporate, na época, é como se fosse hoje uma, sei lá, uma body tech, uma academia de um nível mais elevado, né, e eu fui escondido dos meus pais, porque tinha aquela cabeça de que, pô, quem faz boxe fica maluco, toma soco na cabeça. Meu pai falava a mesma coisa. Aí eu ia falar, tô indo pra capoeira, só que capoeira em Copacabana, eu ia pro Lêmio, onde era o boxe saladês, eu fazia boxe saladês. E eu cheguei pro Marco, eu falei, Marco, um amigo meu falou muito bem de você, que ia treinar com um garoto de 15 anos. Aí o Marco falou, pô, só assim, vai fazer matrícula aí, vamos treinar. Aí eu falei, pô, é que eu 15 anos não trabalhava, só estudante. Sim. Aí eu falei, pô, Marco, não tem grana pra pagar. Não tem grana pra pagar, pô. Ele falou assim, pô, eu venho de uma família boa, moro no Lebron, mas é que eu não ganho dinheiro. E eu tô aqui escondido, o Marco mais maluco do que eu, quem tem que ser mais maluco, o cara tá aqui escondido dos pais, né, meu irmão? Então vem comigo. Aí o Marco falou assim, ó, meu irmão, me espera todo dia aqui no ponto do, eu tinha um orelhão, na época eu tinha orelhão, não existe mais orelhão quase. Me espera aqui no orelhão, na esquina da Corpo, e você vai entrar comigo. Aí eu todo dia ia pra lá, ficava esperando ele, o Marco, pô, entrava, vamos embora. Aí eu entrava, não, tá comigo. Aí eu entrava e fazia aula com ele. Era um bolsista, né? Ou seja, o Marco me ensinou a lutar, nunca me cobrou nem um dia uma mensalidade. Mas também te testou, vamos ver se esse garoto quer mesmo. É, sim, eu era grande, né, tinha 15 anos, apanhei pra cacete. Imagino mesmo. Apanhei muito, Marco voando, na época lutando, desafiando os gregos, desafiando todo mundo, as pessoas, todo mundo cabreia com ele, lutando, ninguém queria lutar com ele. Então, o treino, o pau quebrava, e tu foi assim, pô, o cara tá aí. E o engraçado que eu já vejo as entrevistas do Marco, ele fala, cara, eu fui muito mal com o Pedro, bati muito no Pedro. E só ficou eu, né? Só ficou você, isso que eu ia falar. Só ficou eu. E vem cá, quando vocês começaram a treinar, você treinava com ele exclusivamente o kickboxing, ou nos sparrings já começava a ter uma noção de chão também? É, então, o Marco, cara, isso eu tô falando, o dia que a primeira vez que eu entrei na academia do Marco foi em 1989. Certo. Eu tava, eu tava com 15 anos. E eu cheguei pro Marco, e tinha uma aula que ele dava no Copa Leme, que era duas horas de aula, de sete às nove da noite. Certo. Aí o Marco dava assim, uma hora, chute, chute, soco, chute, soco. Aí quando faltavam uns 40 minutos pra acabar a aula, tira a luva todo mundo. Bora, daí entrou na guarda, eu falei, não de boxe talandês, pô. Aí ele, não, não, entra na guarda, pô. Aí o Marco falou a frase que, pra mim, é a frase perfeita pra um lutador. Ele fala assim, ué, treina na chão, pô. Eu falei, ué, mas não é boxe talandês. Meu irmão, vem cá, presta atenção, você é lutador. Você não é lutador de boxe talandês, você não é lutador de jiu-jitsu, você não é lutador de lutarismo, você é lutador. Lutador tem que estar pronto pra tudo, porque o cara no chão tem que saber lutar, o em pé tem que saber lutar. Se você é um médico, aí falou a mim, se você é um médico, se você é um ortopedista, o cara cai tendo um ataque cardíaco, tu vai falar assim, não vou tocar que eu não sou cardiologista. Ou você vai tentar salvar o cara. Então, a tua profissão, você tem que ser lutador, meu irmão. Tu não é lutador de boxe talandês, eu sou lutador de boxe talandês, eu sou lutador de kickboxing, eu sou lutador de muay thai, eu sou lutador de jiu-jitsu. Não, você é lutador. Lutador, meu irmão, você tem que estar pronto pra tudo. E aí, dessa época, e aí, o dia que o cara falou do Marco, eu fui pro cara saber quem era o Marco. Ah, lutou contra o Pinduco em 1984, bateu de frente com todos os graces, todo mundo tinha um respeito por ele absurdo, e o Marco pegou, botou o kimono, foi treinar o jiu-jitsu pra aprender lutar, e o Marco falou, eu vou treinar a luta dos caras pra aprender que se eu lutar, eu vou lutar contra os caras. Então, foi o primeiro cara que teve, que vislumbrou essa, é o que é hoje o MMA, foi o cara que falou assim, cara, você é lutador. Ah, você quer ser lutador esportivo de jiu-jitsu, vai treinar a sua jiu-jitsu. Quer ser lutador esportivo de kickboxing, vai treinar a sua kickboxing. Você é lutador? Então, meu irmão, tem que estar pronto pra tudo. Então, o Marco, desde da primeira aula, eu não sabia nem que era a guarda, deita aí na guarda, pô, o cara não pode passar, você quer, começou a me ensinar chão nessa época. Então, desde novo, aí depois ele me apresentou o Beto Leitão, pra treinar wrestling, tem que ser pronto, tem que estar pronto, porque tem um chão, tem um pé, tem um meio, pra a luta ficar em pé, a luta vem pro chão, então você tem que saber tudo. Então, eu sou muito grato do Marco, que chegou um garoto na academia dele, vem comigo, entra aí. Não falei, nem me conhecia, não sabia quem eu era, e ele já era o Marco Ruas, já era um cara temido por tudo. E ele chegou e falou assim, bota a lua aí, quer eu ver, pô, você é capoeirista? Pô, me espancou, e eu tava lá no dia seguinte de novo. Aí ele falou, pô, eu acho que esse moleque aí quer mesmo. Viu o valor, cara. Aí foi, foi tipo assim, eu sou muito, muito, muito grato, e eu tento fazer isso hoje, um garoto que chega na minha academia, e fala, pô, eu não sou nada, pô, quero ser lutador. Tu olha pra ele e fala assim, o caminho é longo, mas vamos embora, vamos começar. Foi a oportunidade que eu tive, e eu tento passar hoje pra todo mundo que chega lá na porta. Muito bom, Pedrão. Aí você começou a treinar com o Marco, ele já botou essa mentalidade de ser lutador pra você, ele é um cara que sempre buscou, tá muito claro quando ele fala nas entrevistas que ele dá, aquele em tudo que é lugar, ele ia no Oswaldo Alves, chegou aí no Carson, batia na porta de todo mundo, sem medo, ia lá pra treinar mesmo, e você desde cedo vem seguindo os mesmos passos dele. Como é que foi pra você que tinha ali o Marco como seu mentor, não apenas seu professor, o cara foi seu mestre, na verdade, quando vocês começaram a buscar treino, porque você deve ter ido com ele em algumas oportunidades, buscar treino em outras modalidades que não o kickboxing, a trocação era tranquilo ou tu já ia, você que é um cara que disse aqui que é muito competidor, você já ia naquela de irmão, tem que chegar aqui e mostrar que eu não estou de bobeira, como que era a sua mentalidade à época, você era bem mais novo, chegava rivalizando, chegava como se fosse competir ou chegava pra aprender, disposto a apanhar, como era, cara? Cara, a maior, pra mim, a maior adrenalina era não decepcionar o Marco, isso era o principal pra mim. Tendo uma visita de academia, o que é isso? Porque o Marco, ele não botava pressão, mas botava, porque bem ou mal, por muito tempo, eu carreguei, ah, o melhor aluno do Marco descarreguei isso, aí o Marco, já vendo, eu já, campeão caroca de boxe holandês na época, eu já lutando, aí o Marco, não, vamos treinar chão, aí, além de treinar aquele chão, vamos lá na Budokan, onde o Marco treinou pra lutar contra o Pinduca, que era o João Ricardo, tinha o Iberlonte, a todos, vamos lá na Budokan, fazer chão, foi aí que eu conheci o Roberto Leitão, pai, que faleceu há pouco tempo, e aí, eu não sabia chão mesmo, os caras, eu fui lá, o Marco já me finalizava muito, então, a primeira coisa que você aprende no chão, quem faz chão, é se defender, você é finalizado, você é 100 vezes, depois, 90 vezes, 50, até o dia que você deve, pelo menos, defender, o Marco me levou, já sabia me defender, mas assim, fui finalizado, tinha os caras muito bons de chão, e, tinha meu orgulho, claro, de lutador, né, você fala assim, meu irmão, isso é uma coisa boa, eu não tento tirar de nenhum atleta, eu acho que você tem que tirar, se o cara, ele evitar treinar, para não perder, você tem que treinar, meu irmão, você tem que se arriscar, se você tem um orgulho, assim, controlado, de que você pode, você arriscar, você tem que arriscar, assumir o risco, ah, bati, beleza, vamos de novo, meu irmão, bati, vamos de novo, vamos de novo, até você aprender, perfeito, então, isso foi uma coisa que eu sempre tive, e, por eu ter a alcunha do Marco, eu chegava no local, as pessoas já me olhavam diferente, falavam assim, bom, vou rolar com ele, finalizava, e assim, eu estava lá de novo, vou rolar de novo, finalizava, então, eu comecei a treinar chão, há muitos anos atrás, depois comecei a treinar wrestling, eu gosto da luta em pé, então, eu tenho que ficar em pé, ou então, eu tenho que ficar por cima, não quero fazer guarda, mais engraçado que a vida andou, e eu falo assim, hoje em dia, eu adoro fazer guarda, porque eu lutei com, com Coleman, Kuturi, Handelman, Danseva, então, porque eu treinei por baixo, eu fiz tanta guarda de ground and pound, de porrada, de não sei o que, então, hoje em dia, se você me chamar para rolar, eu vou sentar, e você, pô, eu vou por baixo, eu nem gosto de jogar para o Silvio, hoje em dia, sério mesmo? Eu gosto de jogar por baixo, você se viu em várias situações, por baixo, lá na PC, muitas, então, agora, eu aprendi, cara, tipo assim, eu acho que o principal, disso tudo, desse meu caminhar com o Marco, o respeito que eu tinha, por ele, e o medo de decepcioná-lo, me impulsionou muito, para treinar cada dia mais, para ficar cada dia mais pronto, porque o Marco, além do chão, de vamos fazer chão hoje, vamos te levar, o Marco tinha, eu chegava para treinar na academia, eu falei, eu chegava assim, e estava lá embaixo, me esperando, e eu, ué, vai ter treinão, vai entrar na rua, entra no carro aí, eu falei, vamos na academia de fulano, já avisei, mas ele não fazia visita, já avisava, ó, estou levando o Pedro aí, para fazer spa com todo mundo, entendi, aí avisava na academia de Muay Thai, um boxe, aí eu falei, vai onde? Todo mundo sabia, menos você. Vamos na academia do fulano, não, tem uns carros pesados, dá para trocar porrada contigo, e ele ia no carro, meu irmão, tem que nocautear todo mundo, nocautear todo mundo, tocar na porrada, vamos lá, aí o porra já era aquela treina ainda, eu com 16 anos, sério, 17 anos, aí eu carregava já aquilo, chegava lá, e ele sentava lá, conversava com ele, vai, vai, botar a luva lá, e a gente, hoje em dia todo mundo usa canilante, a luvia pequenininha, e aí vai, aí foi, treino, o pau quebrou, o pau quebrou, eu me dei mal, em algum treino, ele entrava no carro, e quarta frente, isso é a segunda, quarta frente, tá de volta aqui, quando tu não bater em todo mundo, a gente vai ficar vindo aqui, até você ganhar em todo mundo, e o treino era uma luta, né irmão, é, é visita, né, sim, é visita, a visita tem que apanhar, a visita tem que apanhar, tem que sair de lá falando que apanhou, sem capacete, sem canilheiro, é, aí ele, e ele fazia isso comigo várias vezes, ah, o treino vai ser, vamos na academia de fulano, aí ia lá, ia ladranarinho danado, ao pau quebrado, o meu medo era decepcionar ele, sim, não queria nem saber, e aí eu voltava no carro, e falou assim, pô, tem, foi bom, deu um vacilo ali, vamos voltar aqui para você fazer de novo com esse cara, ele tinha isso, forjado no fogo, de ganhar tudo, sempre para frente, cabeça de sair na porrada, de gostar da porrada, e eu, cara, eu carreguei isso a minha vida toda, eu tipo assim, eu gosto do treino duro, eu não aguento ver dois caras de luva se tocando, até hoje, eu falo, meu irmão, para que tu está de luva? Não tinha uma golvitão, cara, aí o tempo passou, e hoje os grandes campeões que eu vi, os caras sempre saíram na porrada, sempre treinaram duro, e é a forma de você estar pronto para o dia da luta, cara. Cara, então, você falando isso, eu fico viajando aqui, porque eu também gosto muito de luta, nunca fui profissional como você, mas eu começo a fazer um paralelo, o que você está falando faz sentido quando a gente pega aqui a sua sequência de luta, eu lembro que quando você entrou no UFC, se eu não me engano, você estreou naquele 17 e meio, foi você versus Tank, foi o primeiro aqui no Brasil, na sequência, bicho, tu enfrentou Coleman, enfrentou Trey Telemann, enfrentou Handelman, ia enfrentar o Couture, se eu não me engano, aí ele não pôde participar, e o nego te deu o Josh Bynett para você não ficar parado, eu falei, caralho, o Josh Bynett era uma pedreira absurda, tipo, o cara ganhou do Couture, o cara era um monstro, eu falei, eu lembro de você dando uma entrevista, falando, não, é porque para não ficar um ano parado, porque o Couture se lesionou, eu não vou ter que lutar com o Josh, falei, caralho, mais duro do que o próprio título, na minha opinião, mais duro do que o próprio título, e hoje você vê uma galera, que quando chega no ranking lá em cima, começa a escolher e frear quem está embaixo, eu falo, cara, o que o Pedro está falando aqui, tem muito a ver com a falta de filosofia de luta, que se tem hoje, o negócio virou business, mas não tem a filosofia de estar sempre pronto, que foi o que o Marco botou na tua cabeça, e que prevaleceu na sua cabeça, estava sempre pronto, o Josh Bynett é duro, mas vou lutar, porque eu estou aqui para lutar, você hoje enxerga que isso se perdeu em algum momento, depois que o esporte passou a valer muita grana, depois que o esporte passou a ser mais negócio do que luta, digamos assim, ou não? Totalmente, hoje o que a gente viveu, para começar a grande frase é a seguinte, nunca foi pelo dinheiro, porque não tinha dinheiro, o que tem hoje, então a gente lutava porque a gente gostava disso, e volto a falar, eu queria ser um cachorro para ter minha academia cheia, para dar aula de luta, não sabia nem o que o esporte era, onde ia chegar, exatamente, mas eu acho, tipo assim, a luta do Josh Bynett, principalmente, engraçado que eu sou amigo do Josh hoje, a gente conversa, e eu falei, e quando fechou a luta, eu sabia que ele era uma pedreira, ele tinha acabado de vencer o Dan Sevan, num outro evento, no Super Brawl, ele vinha amassando todo mundo, ele achou que ele ia chegar e ia me amassar, e ele ia para disputar com o Cultura e o título, quando a luta adiou, fechou essa luta em, acho que foi em abril, fevereiro, foi em março ou abril, de 2000 e 2001, eu cheguei, eu cheguei, pô Marco, os caras ligaram aí, o Cultura está machucado, pediu para lutar só depois, para eu não ficar parado, me deram esse cara, aí o Marco olhou assim, a última luta aí, tinha ganho no Dan Sevan, aí o Marco falou assim, ué, tu não quer ser campeão do mundo? Eu falei, o campeão do mundo tem que bater em todo mundo, se tu bater no Cultura e for campeão do mundo no lugar do Josh Barrett, tu não é campeão do mundo que tu perdeu para ele, então para ser campeão do mundo tem que bater em todo mundo, então não existia isso de, ah, não vai ser bom para a minha carreira, não vai ser, meu irmão, você é lutador, você tem que estar pronto, hoje em dia é uma geração de, ah, vou fazer campe, eu nunca fiz campe, eu sempre treinei, todo dia, hoje em dia eu fico brincando, eu brinco muito com os meninos, que o pessoal, pô, eu tenho orado tanto para Deus me dar uma oportunidade, eu falo, irmão, para começar, Deus é justo, então, você tem que estar pronto para a oportunidade, pode ser que Deus não está te dando, porque você não está pronto, sim, você vai esperar, vir eu vou fazer o teu campeão, ficar pronto todo dia, cara, vai ter evento no Brasil, alguém machucou na semana da luta, tua chance de entrar no UFC, meu irmão, perfeito, não, e Deus já te deu saúde, duas pernas, dois olhos, isso aí, faz o seu, você tem que fazer, eu sempre falo, pô, Deus está aqui num, está num ponto, você está no outro, aí você está, Deus me ajuda, aí Deus vem até um ponto, meu irmão, a tua parte é fazer a tua parte, para tu se encontrar com ele, e vocês caminharem juntos, para ser campeão, ele faz tudo menos a sua parte, exatamente, é isso aí, então, quando o Marco chegou para mim e falou isso, falou, Pedro, se tu não ganhar dele, tu não é campeão do mundo, eu falei, é verdade, então, eu vou multar, então, eu vou multar, você tem que ganhar de todo mundo, e foi uma das maiores lutas do UFC, o nocaute ficou anos e anos, foi uma luta que me alavancou muito, e botou mais hype na minha luta com o Couture, graças a Deus, eu estava pronto aquele dia, foi uma noite boa para mim, e foi, cara, foi a melhor decisão que eu tomei realmente, naquela época, cara, eu lembro que ele, a primeira canelada que você deu, mudou a cara do cara, deu uma dobrada assim, tipo, porra, que isso, acho que ele não esperava a pressão, não, foi o Josh, quem sentiu a canelada foi o, o Couture, o Couture, é, o Couture, mas o Josh, o Josh, pelo contrário, o Josh, eu dei uma canelada, veio para ele me meter na mão, foi, foi esse cancete as pernas não, ele caiu para dentro, ele caiu para dentro, mas o Josh caiu para dentro, a luta foi boa por isso, que ele propôs a luta, e eu também, e acabou no caldeado, e o pau quebrou, quem pegasse ganhava, você tinha 25 anos na época, foi, foi 2001, 20, 26, 27, é, 27, era tranquilo, Pedro, subir no ringue para você, do UFC, mesmo que o UFC não tinha o hype que tem hoje, já tinha um peso quando você chegava lá, você falou para mim que num treino você já carregava a responsabilidade de não decepcionar o Marco, nos eventos isso acabava, morria, tudo estava para você, ou de certa forma, pelo contrário, muita gente fala assim, eu falo para você, meu irmão, meu sonho é lutar até hoje, eu gosto de lutar, se eu pudesse eu lutar, eu ia lutar até hoje, eu amo aquele negócio, a coisa, só uma coisa que eu odeio, eu odeio se eu pudesse nunca mais passar por isso, é o vestiário, e a caminhada por mim, aquilo era o inferno, aquilo era o inferno, o inferno, eu sempre fui muito nervoso, desde a época do boxe, a minha estreia, a minha vez que eu subi no ringue, nervoso, mais nervoso, a mão gelada, eu vejo vários caras rindo, tranquilo, lógico que todo mundo está nervoso, mas tem gente que domina mais, a gente domina, as pessoas são diferentes, eu ficava muito nervoso, sempre, porque, volta de volta, eu sempre fui muito crítico a mim mesmo, e sempre fui muito competitivo, eu odeio perder, não existe isso, pô, hoje não foi meu dia, não existe isso para mim, não existe, não foi meu dia, eu perdi, claro, eu tive minhas derrotas, mas, nenhuma delas foi incrível, encarada, pô, faz parte, não faz parte, meu cartel de MMA, são 11 tirando do Cultura, me roubando, comando do Cultura, então são 10 derrotas, que eu acho que eu ganhei do Cultura a primeira, então, eu acho assim, foram 10 infernos na minha vida, eu falo a vocês, são 10 sensações, que eu falo para todo mundo, eu nunca quero passar na minha vida, isso, eu gostaria que nenhum dos meus atletas passasse, porque eu vivo, eu falo para todo mundo, eu sou obcecado, pela luta, eu sou obcecado pela vitória, e eu sou obcecado para não perder nunca, e as minhas 10 derrotas foram muito doloridas, doeu muito, porque eu sempre fui muito competitivo, mas ao mesmo, você for pensar, ah, você aprende, não, acho que você aprende, mas é uma aprendizagem que você não quer, você não quer ter, você é obrigado a passar, para você continuar, senão você melhor vai se aposentar. de certa forma, então, eu posso, posso dizer que quando você perdeu o roubado para o Kutur, que o próprio Kutur se mostrou surpreso, quando, quando, quando viu que a vitória foi dada a ele, mexeu com você, de certa forma, na sua carreira? Muito, aqui, eu falo, não pode botar culpa em nada, é, aquele dia eu tenho certeza que eu venci a luta, foi um dia à parte, eu tenho certeza absoluta que eu venci. Só, te cortando, saiu uma matéria, na época, falando sobre isso, as lutas mais controversas do UFC, sim, a minha está uma das, a sua estava no meio, é, é uma das três mais controversas todos os tempos, sim, mas, tipo assim, é, eu acho, tipo assim, eu fiz tudo que eu podia naquele dia, é, a luta não começou da forma que a gente ajudou a começar, eu tomei um pau no primeiro round, aí me derrubou cedo, me espancou, uns três minutos e meio, sim, eu sobrevivi aos três minutos e meio, devolvi no segundo a surra que eu tomei no primeiro, mas no terceiro os dois estavam muito cansados, sim, aí o terceiro round, é, podia ser laicar, o quarto eu ganhei de longe, o quinto eu espanquei, e aí eu acho que, que, naquele dia, quando acabou a luta, o Marco me abraçou, vou, ganhamos essa porra, cara, eu falei, pô, graças a Deus, cara, ganhei, não acreditava, pelo que eu passei no primeiro round, e eu virar uma luta daquela, porque eu apanhei muito no primeiro round, eu tive um corte aí que sangrou a luta toda, tive uns cortes profundos, e eu, eu acho que eu ven, eu vencendo a luta, eu falei, cara, que luta, e eu fui muito feliz, e naquele dia, os caras deram para ele, aquele dia, meio que, meu, meu mundo, desabou, é, eu falei, cara, pô, não adianta eu fazer tudo, que eu posso fazer, não estou lutando só contra ele, é, eu falei, aí, ao mesmo tempo, hoje, né, hoje, eu mais maduro, eu, mais velho, é, a culpa foi minha, porque eu não acabei a luta, entendi, eu tinha que ter acabado a luta, a luta transcorreu do jeito que foi, não tive capacidade para acabar, talvez por isso, mas, ao mesmo tempo, é, se eu viver minha vida culpando o juiz, meu irmão, não vivo, então, acontece com todo mundo, exatamente, eu falei, meu irmão, isso aí, é, o UFC tentando consertar o erro, me deu uma revanche direta, imediata, então, mas eu, a luta foi primeiro de maio, dois de maio, dois de maio, eu pedi uma revanche para a Júlia, aí ele, ah, porra, eu falei, então agosto, deadline, agosto, porque eu estava com aquilo muito aflorado, então eu estava com muita raiva, emocional, é, eu querendo, sair na porrada com ele de qualquer, que eu estava inteiro, só estava com um corte na cara, ele pediu um mês para quem não conseguia andar, ele não conseguia andar, e estava não sei o que, aí a luta passou para novembro, maio 5, novembro 11, são seis meses, e, cara, eu não sei, aí eu volto a falar, aí eu quebrei psicologicamente, não tenho, eu não tenho, já falei isso diversas vezes, é, aquela raiva, fui amansando, entendi, e cheguei em novembro, não cheguei bem, psicologicamente, culpa de ninguém, culpa minha, eu com meus demônios, com as minhas guerras, bem novo também, tinha nem 30 anos, é, e eu falei, caralho, meu irmão, pô, fiz tudo o que eu podia, e naquele, foi dois, foi dia finado, dois de novembro, eu subi no ringue, cara, foi um dia, um dia para esquecer, que eu realmente, eu estava muito nervoso, muito nervoso, eu subi, caralho, a ponto de falar, caralho, meu irmão, se eu pudesse, eu não estaria ali, e não era medo, a cabeça estava ruim, nunca tive medo, tipo assim, chega um ponto da tua carreira, e tanto que o nego falou assim, ah, o cara afrouxou, eu falei, irmão, tem um ponto na carreira, o cara não afrouxa mais, o cara já passou por tudo, vai ter medo de quem, entendeu, eu falo assim, eu falo, caralho, meu irmão, eu nervoso, aí o nego falou assim, Pedro, qual foi o nervoso, o que que foi o nervoso, eu falei, irmão, eu não queria perder, e aí aquele nervoso, eu falei, caralho, não posso perder, e na época, o Azulva tinha acabado de comprar o UFC, o Dana me mandou, um mês antes, levou uma galera, para me ajudar no treino, porra, eu almoçava na casa do Dan, ia almoçar com ele, ia jantar com ele, lógico que não era o UFC que é hoje, é outro UFC, e porra, os caras arranjaram fisioterapia, outros caras, irmão, só você fazer a mesma coisa, você fez a mesma luta, você já é o campeão, eles me trataram como campeão, eles queriam corrigir, o erro, exatamente, então, você já é o campeão, só você fazer o que você fez a mesma luta, só que eu como garoto, eu garoto, aquilo que era para me fortalecer, aquilo me fortaleceu, que eu ficava assim, caralho, os caras estão fazendo isso tudo para mim, meu irmão, e se eu perder? Aí eu fiquei assim, e se eu perder? E se eu perder? Aí a grande questão, eu fui entender depois, mais velho, e trabalhando até com psicologia esportiva, com o professor João Alberto Barreto, que me ajudou muito, ele falou, Pedro, a questão foi a seguinte, você estava com tanto medo de perder, não é medo do cara, é medo de perder, que você não lutou para ganhar, você lutou para não perder, quando você luta para não perder, você não ataca para ganhar, você se defende, para não perder, e contra-golpear, então você vê, a luta está nítida, o Kuturi só agride, e eu fico contra-golpeando ele, ou seja, quem está na frente é ele o tempo todo, ele está ditando a luta, o medo da ruína te congelou, exatamente, então aquilo foi para mim, cara, foi um dia assim para esquecer, porque eu sei do que eu podia, eu, falando da minha capacidade como lutador, eu podia ter lutado muito mais, eu acho que, naquela época, eu era o melhor lutador do mundo, eu tenho certeza disso, eu vejo minhas coisas, e eu falo, eu sabia dos fantasmas, eu sei dos fantasmas que eu passei, cada luta, todas as minhas lutas, eu sei exatamente a história de todas elas, eu tenho muito vivo na minha cabeça, de todas, tanto as vitórias, quanto as derrotas, e eu falei, cara, foi o maior fantasma, quem foi teu maior adversário, foi minha cabeça, e eu falo, mas eu falo, eu falo assim, cara, eu aprendi muito, eu queria ter a cabeça de hoje, com a vitalidade da época, porque eu falo, meu irmão, mas você ser campeão, é você dominar a sua cabeça também, e eu vejo minha carreira, eu vejo para trás, eu falo, são muito mais vitórias do que dela, então muitas vezes eu ganhei, muito, porra, emocionante, e algumas eu perdi, então eu acho que, a maior lição, que eu falo assim, cara, o esporte de alto rendimento, você tem que estar pronto, muito pronto, como eu falei, obcecado por isso, tem que ser obcecado, por você ser o melhor do mundo, mas a tua cabeça tem que te acompanhar, seu corpo não vai não, e eu falo, e você vê, até hoje, grandes atletas do mundo, que, os caras não perdem há anos, o dia que perde, ele fica instável, o cara não desaprendeu a lutar, é o que eu falo assim, pô Pedro, depois você perdeu, eu não desaprendi, eu sou o mesmo Pedro Rito, as mesmas capacidades, as mesmas habilidades, eu sei lutar, o que o cara mudou, você vê campeões, até lutadores brasileiros, que ganharam anos, Renan Barão, é, Barão, você vê até outros campeões, o cara desaprendeu a lutar, não, o cara desaprendeu, o cara está vivendo os fantasmas dele, e as pessoas falam comigo, pô, como é que caiu, eu falo, irmão, pior quando o negro fala, fulano está amarelando, como assim está amarelando? Não tem um momento que você não amarela mais, a tua guerra é você com você, e eu falo para as pessoas, eu falo, irmão, o cara perdeu, eu sempre falo, perdeu, o negro, pô, quem era a próxima? Vamos ver como vai voltar a próxima, porque eu vivi isso, e vou te falar, não é tão fácil, não é tão fácil você voltar a ser o que você era, porque a guerra, eu me lembro perfeitamente, quando eu estava invicto, eu falei, porra, meu irmão, ali atrás da cortina para entrar, chamava os caras, eu olhando aquela adrenalina, eu ficava assim, cara, por pior que aconteça, tudo que acontece naquele cage, tudo que vai acontecer ali dentro, no final eu vou ganhar, porque eu sempre ganho, eu tinha isso na minha cabeça, uma mão vai entrar, um chute vai entrar, o pau vai quebrar, um joelho vai entrar, e eu vou ganhar, porque eu sempre ganho, o dia que eu perdi, aí tu fala, caraca, eu posso perder também, aí aquilo, aquela insegurança de você, caralho, eu posso perder também, aquilo mudou totalmente o lutador que eu era, uma realidade nova, exatamente, e as pessoas falam, pô, tem que se preparar, foi assim, não existe, e somos, e cada indivíduo é diferente do outro, cada um encara a derrota de uma forma, e outra coisa, isso não é só, e vou te falar, culturas também, brasileiro, para russo, para japonês, para cada um, somos criados diferentes, em países diferentes, com culturas diferentes, então, tudo influencia, para você subir dentro do ring, e dar o seu 100%, e eu falo, cara, foda, você vê grande, pô, vê pessoas que o cara está invicto, não se aprendeu a lutar mesmo, o cara sabe lutar, o cara é campeão do mundo, foi campeão do mundo, o cara ter sido campeão do mundo mesmo, ele é foda, ele é foda, agora, para o cara, pô, porque não se aprendeu, ou ele envelheceu, que acontece, que o cara envelhece, todo mundo envelhece, ou, se o cara é novo, é o fantasma, e ele vem, e ele vem, infelizmente. Você acha que hoje, o lutador de alto rendimento, no Brasil, ainda faz pouco uso, de psicologia esportiva, ou pelo que você tem visto, a galera está investindo mais nisso, Pedro? Cara, eu acho que, não só no Brasil, mas no mundo, eu acho que as pessoas fazem bem pouco, eu acho que, o cara só vai procurar o psicólogo, depois de passar o que eu passei. Entendi. Mas eu acho que, as pessoas aprendem com o erro dos outros, né? Sim. Eu passo para os meus atletas, eu falo, cara, eu vejo meus atletas fazerem erros que eu fiz, eu falo, cara, não, está errado. Você quer aprender você sozinho, ou eu estou te falando que vai dar errado? Porque eu passei por isso. Eles têm a oportunidade de ter um, um cara que nem eu, você falou, o Dedé esteve aqui, o Dedé é um cara que foi treinador a vida toda, subiu no ringue, é um cara maravilhoso, ele sabe, ele sabe, ele sabe os fantasmas que cada atleta vive, você consegue entender os fantasmas, e aí eu acho que... Muitas vezes o atleta não ouve o cara que já passou por isso. Ele quer pagar para ver. Normalmente é assim. Ainda mais, hoje em dia eu falo, hoje eu converso com muitos meus atletas, eu digo assim, a maioria deles não me viram lutar, no alto nível. Verdade, Então, as pessoas chegam e falam assim, ah, pô, mas é outro tempo, não existe outro tempo. Cara... Ali dentro do ringue é tudo igual. Você tocou num ponto agora, que assim, eu com o Ramon, a gente desde moleque acompanha a luta, o Ramon fez da luta a vida dele, e eu fui para o mercado financeiro, tomei outro caminho, mas sempre amei luta. E você vê, às vezes, uma galera que começou agora a acompanhar o UFC, uma galera mais nova, que fala essa frase aí, é outro tempo. Eu vi uma vez, não sei se foi o Kinnan Cornelius, posso estar sendo injusto, não sei se foi ele, mas que mencionou uma frase que eu falei, cara, esse cara é louco. Ele falou, ah, se fosse hoje em dia, o Hélio Gracie seria um faixa roxa. Eu falei, cara, como é que o cara está falando isso? Esse anacronismo do cara comparar a evolução do esporte hoje, tecnicamente falando, e fazer pouco caso do cara que construiu tudo isso, é quase uma loucura, porque sempre foi tão duro quanto é, era apenas diferente. E a galera que, de repente, vê você num vídeo, acha que, não, mas era o Kuturi, Kuturi hoje não duraria, não era, cara, era uma loucura. Eu acho até que era muito mais duro, porque naquela época, não tinha antidoping, não tinha as regras que tem hoje. Porra, vocês entravam em competições que nem luva tinha. Tu lutou no IVC, né, bicho? Porra, ali era, soco na cara, cabeçada, valia tudo. Valia tudo, cara. Então, hoje eu vejo que tem muita gente... Não tinha tempo. Não tinha tempo. Olha que doideira, cara. Tipo, horrinha, vai. Entra aí, quem respirar no final, levanta o braço. Como é que você lida com isso na hora de passar para os seus alunos, para essa nova geração, para essa galera que está treinando contigo? Você não dá a canelada para ele sentir a real, mas tu... Não, eu falo o seguinte, cara, o ponto é o seguinte, é uma geração diferente, com certeza. Do mesmo jeito que não dá para comparar, eu falo que eu queria ter esse mundo hoje de lutas na minha época, porque a gente foi forjado no aço. No aço, irmão. O que a gente viveu, eles não têm a menor ideia. Eu acho que os melhores anos da humanidade, não de luta, foram os anos 70, 80 e 90. Foram os melhores anos. Quem viveu essa época, o mundo hoje está muito doido. Quem viveu essa época, meu irmão, vai ser nostálgico... Para sempre. Para sempre. Porque eu vou te falar, 70 não era muito novo, mas 80 e 90, meu irmão, que vida que a gente teve. Eu tenho muita pena nessa nova geração não viver o que a gente viveu. mas eu acho o seguinte, a nova geração hoje é muito achismo, é tudo reclama. Tudo reclama. Tudo... Ah, pô, mas eu acho... Pô, mas se você não acha que eu tenho que fazer, eu falei, eu não acho isso. Não existe atalho para ser campeão. Não existe atalho. Não existe atalho para você ser... Ah, eu vou descansar. Eu falo, vai descansar por quê? Ah, não. É porque... Eu falei, você sabe por que você tem que descansar ou não? Eles vão no Google, aí dão uma olhadinha. Ah, não, estou precisando de descansar, é melhor eu descansar. Eu falei, não, tudo bem. Você tem que descansar. Mas por quê? Isso foi uma coisa que eu sempre tive. Eu tive oportunidades, eu tive chances, por exemplo, primeiro, meu treinador é o Marco Russo, para mim o cara que mudou o esporte. Sem dúvida. Dois, eu conheci um maluco chamado Marcos Albuquerque, que hoje é o irmão no Acre, o maior preparador físico que eu tive na minha vida. Um cara que eu estava, eu tinha, eu sempre tive 105, 106, 108, eu acabei me acarrando no UFC lutando com 110, 111 quilos. E ele chegou para mim um dia, meu irmão, eu já corri minha maratona, eu corria para caralho, porque o Marco é do boxe, a gente corria muito. O cara chegou para mim e falou assim, vai correr para quê? Vai lutar, meu filho? Vai correr para quê? O joelho vai embora. Aí ele fala assim, tornozeiro, joelho, você não tem que correr não, vai lutar, pô. Aí eu falei, pô, não, vou dar uma volta na hora. Quanto tempo você não vai dar uma volta na hora? Eu falei, eu corria bem, eu falei, 26, 27. Aí ele, pô, bate 27 mil de manopla. Ou então bota a lua, sai 27 mil. Eu falei, pô, é o mesmo aeróbico, só que o teu é específico. Então, esse cara chegou para mim e falou assim, meu irmão, para de correr. Vamos otimizar teu treino. Você vai lutar. Tudo que você vai fazer, você vai fazer lutando. Explosão, ah, tiro de 200, de 100. Quanto tempo você está dando tiro de 200? Ah, estou fazendo lá nos 25, 26, 30. Ah, tudo beleza. Tiro de 30 de jab direto, jab at shoot. Vamos fazer tudo luta. então esse cara chegou para mim e me mostrou uma nova realidade de treino. Aí eu estou na Holanda com o Peter Arth, que é meu amigo pessoal, é que o Peter está no K1, conheci o Bert van Wingerdand. É um holandês, é um americano, que, ele era o médico-chefe dos Lakers, e aí, ele casou com uma holandesa, largou tudo nos Estados Unidos, foi morar nos Estados Unidos, foi morar na Holanda. É um fisiologista fora de série. Ele chegou para mim e falou assim, Pedro, não existe treino errado, existem pessoas que não estão capacitadas para ir a determinados treinos. Eu fiquei olhando para a cadeira assim, eu falei, então eu posso correr? Ele falou, não, você é corredor? Então você não está capacitado para correr, você é lutador. Então você vai lutar. Ah, por exemplo, a minha filha tem 14 anos, ela é campeã de levantamento de peso. Todo mundo chegou para mim e falou assim, de LPO, o negro falou assim, pô, sua filha tem 14 anos, pô, já está levantando peso, não sei o que. Aí, aquilo que eu falei assim, a minha filha, treina desde os 11 anos, isso. Ela está capacitada para fazer o movimento correto e não se machucar. Três anos nunca se machucou, forte pra cacete. E aí eu falo, não existe exercício errado, existem pessoas que, eu, 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 com a minha carga de treino, que eu já vi a toda, talvez eu não esteja pronto para fazer um LPO, mas a minha filha está, porque ela treina isso. Minha filha não está capacitada para lutar, que nem eu luto. Então não existe isso. Então, eu tive, sorte na vida de ter o Marco Ruas, de ter o Marcos Albuquerque, de ter esse Bert van Winger, de ter conhecido o Leitão cedo para treinar a luta olímpica, que no Brasil ainda era muito distante a luta olímpica. Então eu tive, cara, eu tive caras que, com a cabeça aberta, um Marco Ruas, que ao mesmo tempo, que é meu professor, vai visitar a Carinha Metal. Ah, Marco, chegou em 97, eu falei, pô, o meu hockey box do mundo é na Holanda, meu sonho é lutar o K1. Vai para a Holanda. Chacurique, você foi lá? foi para o Chacurique. Aí eu, falei, pô, mestre, mas não, você vai ter a chance que eu não tive. Peraí, eu sou casado, tenho minhas filhas, eu tenho que trabalhar. Vai lutar, cara. Então, só que tu sabe que tua casa é aqui. Tu vai, tu luta, tu vai ver tua vida, mas tu é daqui. Falei, claro mesmo, eu vou. Eu fui, aprendi tudo que eu podia de kickboxing, lutei, lutei com os melhores do mundo, pô, campeões europeus, venci. Tu lutou um K1 europeu, não lutou, Pedro? Lutei, ganhei o torneio, fiz três lutas na noite, ganhei de campeão mundial, campeão europeu, ganhei todo mundo. Eu nunca perdi na Holanda. E aí eu falei, eu falei assim, foi meu irmão, então eu tive, eu tive muita sorte. O Marco Rui não foi nem sorte que eu procurei. Eu sabia quem era ele. Eu falei que era o melhor. Eu fui atrás dele. Agora o Bert, ser amigo do Peter, o Marcos Albuquerque, esses caras me ensinaram muito de treinamento. Independente de só saber o treinamento, eu queria saber como é que eu faço, por que isso, por que aquilo. E hoje, pela experiência que eu tive de ter viajado o mundo todo, de ter lutado, de ter errado muito, mais do que tudo, de ter errado muito em treinamento, eu tenho uma bagagem legal de treino que eu consigo passar para os meus atletas, entendeu? E eu tento passar para eles errarem menos do que eu. Ainda vamos errar, mas menos do que eu errei. Pum, esse grila, cara. Porra. A cabeça chegou a dar a volta aqui, cara, porque ver você falando assim, cara, o que deixa nítido para mim é que a mesma paixão que você colocava para lutar, você coloca quando vai falar da luta e passar para os seus alunos hoje o que você tem de sentimento pela luta. Hoje, o que parece para mim é que da mesma forma que você lutava e não era pelo dinheiro, hoje o que você faz como instrutor, professor e mestre também não é pelo dinheiro em primeiro lugar. Faz pela paixão, não é, Pedro? Sim, isso é uma coisa que todo mundo se aprende na vida. Você falou, eu trabalhei no mercado financeiro, quero ganhar dinheiro, mas se você não amar o que você faz mesmo, você está morto. Você não vai acordar e abrir a bolsa de Nova Iorca mais tarde do que aqui no Rio. Então, até 10 horas não começou nada, você fica tranquilo. Quando 10 horas começa, o pau quebra, começa. É isso. Então, tem a bolsa no Japão, já abriu, tem que estar mais de madrugada, então, meu irmão, é o seguinte, ou você ama o que você faz ou você não vai ser nada. Não tem negociação. Não tem. Eu falo assim, minha mulher fala, cara, você ama, eu sou apaixonado pela luta. Eu acho que se você não for da forma, se não for, eu falo assim, é a frase, esquece dinheiro. Dinheiro é consequência do negócio bem feito. O mal de hoje, da nova geração. É botar na frente. Ela fala assim, porra, vai dar maior grana. Eu falo assim, não esquece o dinheiro. vamos lutar. Eu comecei, eu lutei por medalha a vida toda, um tempão, antes de ganhar do meu primeiro dinheiro. Porra, a primeira vez que eu subi no ringue para fazer vale tudo foi na Holanda, eu ganhei, eu ganhei que vale hoje, sei lá, 800 reais. pagava nem teu dente. não, era vale tudo. Cabeçada, porrada, chute no chão, chute na cara. Cotovelada. É, porque eu queria ser um casca grossa mesmo, queria ser um faixa preta, respeitado, dentro do meio, ter minha academia, só isso que eu queria. E aí você vai para mim e fala, meu irmão, se você fizer uma coisa pelo dinheiro, tu não vai conseguir nada, porque os motivos para você não lutar pelo dinheiro é muito grande. Porque, pô, vou te falar, tu acorda todo dia, eu acordo muito cedo, cinco horas da manhã, seis da manhã para ir treinar, para tomar soco na cara, chute na cara, correr, cansar, ou você ama isso, irmão, tem uma coisa assim, pô, tem outro jeito de eu fazer esse negócio, cara. Pô, vou tentar fazer dinheiro, vou estudar, vou fazer, vou arranjar um comércio, você vai sair daquilo. É fato. Porque, e a luta demora para você ganhar dinheiro. É muitos anos na academia até você ganhar dinheiro, você tem que amar aquilo, cara. Cara, hoje eu vejo que quem mais leva esse sentimento, olhando de maneira macro, é brasileiro e russo. O russo luta porque gosta de lutar, brasileiro luta porque gosta de lutar, não tem? Eu acho que a maior vantagem dos brasileiros contra os americanos hoje é o coração. E os nigerianos, a gente está cheio de campeão. A gente está cheio de campeão nigeriano. Camaro, o Inganou e o Adesanya, os três, que são caras difíceis de tirar dali, né, bicho? E os três velhos de uma situação difícil e nunca foi pelo dinheiro. Nunca foi pelo dinheiro, verdade. Hoje eles ganham dinheiro, graças a Deus. Verdade, cara. E eu falo, meu irmão, e na Rússia, eu tive a oportunidade de ir várias vezes na Rússia, o povo é sofrido. A galera do Daguestão vivia nas montanhas até o Khabib começar a ganhar dinheiro e mudar a vida deles todos. É isso. É um clã. Mas estão na montanha, é aquilo ou aquilo. Não tem... Você luta, meu irmão, esse negócio de lutar pelo entretenimento é uma coisa muito nova para mim. É. É legal, você consegue fazer um campeão assim? Consegue. Até consegue. Você vê, né, hoje nos Estados Unidos é muito entretenimento, mas eles têm uma cultura esportiva absurda. Sim. Os galhos já sabem do wrestling, já vêm treinando boxe. É um lastro de treino de infância, né, cara? Exatamente. É o valor do esporte que, infelizmente, a gente não dá ainda no nosso país. Então, você faz grandes campeões americanos porque eles têm uma cultura esportiva forte. Fato. O Brasil não tem cultura nenhuma. A gente tem o coração. É o coração. É o coração. Na Nigéria não existe cultura nenhuma. É o coração. A Rússia já tem. É. Já tem uma educação esportiva. Mas é a chance que eu falo assim, no Brasil ainda é, infelizmente, o esporte é a maior ferramenta de inclusão social que existe no mundo. É a chance de você mudar, de você ser pobre para uma ascensão social, para você viver dignamente. O esporte te dá isso. Fato. Então, eu falo assim, a vontade do Brasil é maior? Não. Mas é um caminho que ele vê. E eu falo para você, todos que lutam para tentar ascender socialmente, eles não se dão bem. Eles lutam porque tem que amar. Aí, quando vê, ele se dá bem no final porque não está fazendo pelo dinheiro. Porra. Top. Cara, me fala uma coisa. Quando o Ruas foi para Los Angeles, ele treinou lá na academia dele com o Maquer, o Bas Routin, se eu não me engano, o Taktarov na mesma academia. Você chegou a ir para lá e ficar com ele lá uma época? Foi lá que eu morei. Foi para lá quando eu fui morar lá. Eu estava na Holanda, morando na Holanda, lutando profissional. Na Holanda, você foi para lá? É, o Marco, em 96, o Marco fez uma luta no Japão contra o Steve Dino. E aí, dali, ele falou assim, Pedro, ele tinha sido campeão da UFC em 95, e aí ele não assinou novamente com a UFC porque o empresário nosso na época falou, vamos lutar com outros ex-campeões da UFC, vamos fazer mais dinheiro. e aí ele lutou contra o Steve Dino em 96. Final de, aí em agosto de 96, o Marco foi embora. Ele falou, Pedro, vou para os Estados Unidos que tem mais possibilidade lá, sou um campeão da UFC. E o meu empresário falou que lá vai conseguir lutas melhores para mim. O Marco foi para os Estados Unidos e eu, quando o Marco foi para os Estados Unidos, fiquei sozinho e fui para a Holanda. Fui ser profissional de Muay Thai. E aí o Marco, quando entrou na academia, o Marco ficou muito tempo sem academia nos Estados Unidos, até que ele entrou na Beverly Jiu Jiu Jitsu que o Bas Rutan foi para lá, o Marquer e o Org Tatarov. Foi o AVI, na época, era um israelense que montou a academia que abriu o Jiu Jiu Jitsu. E aí o Marco falou, pô, Pedro, se quiser vir para cá, vem para cá, você dá aula de boxe alandesa aqui, de Muay Thai, de kickboxing, do Thai boxing, tanto assim. E aí o Marco me chamou, falou, pô, tenho emprego, eu falei, pô, mas vou morar, não, vai morar comigo, morar na minha casa. Aí eu tinha meu quartinho e aí eu fui morar nos Estados Unidos com o Marco, morar em Los Angeles. E eu estava terminando minha carreira de kickboxing e fui para Los Angeles para ver o que ia acontecer. E na Beverly Jiu Jitsu mesmo, o John Perretti fazia Jiu Jitsu lá. O John Perretti é como o Joe Silva hoje, ele é um matchmaker do UFC. E aí ele chegou para o Marco, falou, Marco, a gente vai ter o primeiro UFC no Brasil, isso era em 97, em 98 a gente vai fazer o primeiro UFC no Brasil. Você quer lutar? Aí o Marco, vou ver como é empresário, mas pô, bota o Pedro. Aí o cara, pô, o Pedro foi campeão, já tinha feito WC, tinha sido campeão de Vale Tudo, estava na Oana, tinha sido campeão europeu de Muay Thai, de kickboxing, de kickboxing. Então já estava com uma estradinha direitinho na luta e aí o Marco falou, bota o Pedro. Aí o cara falou, beleza, bota o Pedro. Aí o cara falou, você quer do kickboxing? é striker? Ele falou, é, então vou botar aí com o tanque. E o tanque era um ídolo. Sensação. E aí o Marco me ligou, pô, Pedro, ele está estreando no UFC com o tanque. Eu já conhecia o tanque, o tanque vinha, pô, aqueles nocautos horríveis. Ele tinha a mão dura, né, cara? Os caras caíram todos torpedos. E era o Roy Nelson da época. O Roy Nelson é melhorado. O Roy Nelson é a faixa para o jiu-jitsu do Renan. O Roy Nelson é melhorado, é o tanque melhorado. O tanque era o Roy Nelson da época. Mas ele batia duro pra cacete. O tanque é duro. E aí, e aí, pô, graças a Bévera do Jiu-Jitsu, eu conheci o John Perretti e tive a oportunidade de lutar o meu primeiro UFC. E foi lá na Bévera do Jiu-Jitsu que eu conheci ele. E aí tudo foi caminhando para começar a carreira no UFC. Seus treinos de wrestling lá, cara, você sentiu diferença do wrestling de lá para o daqui ou não? Cara, eu tive... Eu pergunto porque você estava com o Maquerque na época era um... É, voltando às sortes da vida, as sortes da vida. meu melhor amigo, o cara treinava comigo todo dia, meu parceiro, pô, vamos treinar, está todo mundo dormindo, vamos treinar no Natal, vamos embora. Dia 31, o nego está treinando, vamos treinar, ele é vibrador. Vamos treinar 9 da noite, que 10 da noite o nego vai ficar lá, está todo mundo no réveillon, a gente vai estar treinando, a gente vai estar na frente dos outros. Dia 1, 8 da manhã, vamos treinar. Antoine Jaúde. Puts, cara, inclusive, estou fazendo contato com ele, me deram o telefone dele para convidar ele para vir aqui. O Antoine é meu amigo, eu tinha 15 anos, a gente tinha 15 anos da mesma idade, tinha 15 anos juntos e 15 anos juntos e era meu principal treino, cara, e o Antoine é um cara forte pra cacete. Lógico que eu sinto a diferença assim, qual é a diferença? Ah, Marquer, Colman, eu grutei com o Marquer, os caras tem um wrestling, um nível acima, mas não é por falta de capacidade, tecnicamente o Antoine sabe tudo, só que talvez não tenha o material humano. Sim, sparrings de wrestling. Tipo assim, hoje em dia, o jiu-jitsu nível que está, ninguém vai te mostrar uma posição que você nunca viu. É verdade. Todo mundo já conhece jiu-jitsu. Ah, ele inventou um 50-50, um big and ball, mas você já viu aquilo. Então, hoje em dia, até por causa da internet, todo mundo já viu. Então, o wrestling, por ser uma luta muito antiga, não existe novidade no wrestling. Sim. Existe sim. Quantidade de treinadores. Exato. Pessoas, mas tem nada. Tu entra lá no Colorado Spring, na seleção, pô, tu tem dois campeões mundiais, tem dois bronzes, um prata olímpico para treinar contigo. Chega na Rússia, meu irmão, a seletiva russa para a Olimpíada é pior do que a Olimpíada, pô. Rússia, todo mundo é bom de wrestling, só tem cara duríssimo de wrestling. Então, entende, então, eu falo, pô, Pedro, o que você viu diferença de wrestling? De conhecimento, de ver? Eu não vi nada. agora de vigor físico, de transição, eu vi. Entendi. Então, o Mark Kepo, um cara muito forte naquela posição, não, aqui é a transição, um detalhezinho que às vezes a gente não tem, porque não tinha muito troca de wrestling. Bem, o monte é na América do Sul, a gente está longe do mundo todo, Europa, Estados Unidos, Ásia, muito longe para a gente, é onde o wrestling é forte, a gente está no canto do mundo. Então, às vezes, a informação não chegava, até porque na época não existia internet como é hoje. Então, você vê uma coisa assim, porra, absurdamente diferente, não. Mas, transições, treinar com o Mark Kepo, o cara não parece uma parede, aí o Mark Kepo sempre trazia dois, três caras, que é do Arizona, trazia dois wrestlers da seleção, dos Estados Unidos para treinar com a gente, e fala, caralho, esse cara me julgou para tudo, que é óbvio, miserável. Então, você, agora, de conhecimento, cara, eu sou eternamente grato ao Antônio, Antônio é um cara que lutou, foi para a Bulgária, ficou um tempo na Bulgária, lutou o Mundial, lutou uma Olimpíada, então, ele já tinha um conhecimento desse wrestling mundial, e ele soube me passar muito bem, ele foi, pô, o Antônio é meu irmão, e eu falo assim, cara, esse cara me ensinou para cacete, Antônio me ensinou muito o wrestling. Então, pô, fui lutar com o Mark Kohl, o cara é o Mark Kohl, o Mark Kohl é campeão mundial, ele não é campeão olímpico, mas ele foi campeão mundial, foi da Copa do Mundo, eu acho. Kohl é um wrestling alto nível, top, número um dos Estados Unidos, parece que tinha um cara só que ia para a Olimpíada que ele perdia, a história mais ou menos que eu lembro. Pô, eu falei, cara, eu tenho que defender as caras desse cara, aí eu falei, pô, eu caí, eu caí, mas eu defendi algumas, entendeu? Eu falo assim, pô, então a diferença não está tão gritante, o que era no começo, o cara entrava, bom, sabia que vai cair. E o treino era escasso aqui, era você, o Antônio, uma meia dúzia, quase ninguém. Quase ninguém, bicho. Então eu falo assim, treinar com o Marqué, a força, um wrestling diferente, um detalhe, você sempre aprende, você sempre aprende com o treino diferente. Treinar com o Bas, o Bas Routa era um rei da chave de pé, era um explosivo para a Armilok, tinha um kickboxing que seria holandês, então eu já conhecia que eu treinava com o Peter, mas era um parceiro de treino, um parceirão, que se tocar a porrada em pé comigo, fazia chão, fazia tudo, entendeu? Então, quando juntou isso tudo, o Tatarov, que não treinava muito com a gente. Até porque tinha, não tinha revalidade ali. Eu já estava meio que pagando, não queria mais treinar, não queria mais treinar. Eu chegava de manhã na academia e estava aí, estava aí acertando assim, estava a dar vodka a noite, estava aí correndo, não queria treinar não, não queria só dar o Tatarov. Só dar o Tatarov. É, tanto que ele foi para o cinema, não é? É verdade, fez vários filmes. Fez vários filmes. É verdade. O Tatarov já não queria mais treinar. Então, ficava mais eu, Marco e Bas Ruten, a gente ficou muito amigo e o Marco e Kersson que ele morava na Arizona. Ele vinha de duas em duas semanas para dar aula na academia. Então, a gente, duas em duas semanas, a gente treinava com ele. Mas era sempre eu, Marco e Bas. O Marco falou que a diferença do Kersson no treino para a luta era gritante. que no treino ele até pedia para parar porque ele e o Baio já eram muito assim. Ele vai machucar. Ele falava, vai machucar. Ele tinha esse negócio de se autopreservar. Não, não vai machucar. Mas dentro do ringue ele era uma ferra. É uma ferra. É uma ferra. Isso mesmo. Você pegou no auge, né, cara? Eu marquei no auge. Marquei no auge. Muito forte. Só que treinava, treinava. Aí pegou, bateu. Ele nem se empurra. Mas dentro, fechou o queijo. É como tem que ser, né? Tem muita gente que é leão no treino, né? Chega dentro do queijo. Ele é o contrário. Pedrão, se tu tivesse vinte e poucos anos hoje, se você estivesse vivendo a era de hoje do UFC, qual seria a luta que você mais daria ênfase? Entendo que o Ruas vale tudo, abrange tudo, mas o que você acha que seria a espinha dorsal do seu treino hoje? Seria o kickboxing novamente? Seria o wrestling? Seria o jiu-jitsu? Mudaria alguma coisa? Não mudaria nada? Cara, mas isso é sempre, a vida toda eu falo isso. O meio da luta é o wrestling. É onde determina, você vai ficar em pé, você vai pro chão. O cara escolhe onde a luta vai rolar, né? Eu acho que o wrestling é a base do... Ah, o chão é muito importante. Eu fico até bravo às vezes que eu vejo brasileiros que estão proizando tanto wrestling que estão esquecendo o nosso jiu-jitsu. Você vê, só quem veio pra parar com tudo foi o Charles, né? O Charles vem finalizando todo mundo. O Charles mostrou um caminho que a gente já sabia e tinha esquecido. Fato. O Charles veio pra provar, meu irmão, o jiu-jitsu é efetivo. O jiu-jitsu funciona, cara. Ou seja, é o que eu sempre falei, e hoje em dia se eu falar agora é fácil pro Charles da campeão, mas aonde acaba a luta do wrestling é onde começa a do jiu-jitsu, que é o chão. O cara derrubou, agora começou. Exatamente. Os caras aprenderam o ante pra defender. Aí o brasileiro começou a inventar aquela porra de uau-uau, que de subir a nele que tá dando as costas. A minha época, meu irmão, você não pode dar as costas nunca. É, é verdade. Nunca. O único cara que eu vejo da escola, via da escola que treinou comigo que é meu irmão é o Glover, que vai lutar agora pro título, graças a Deus. E vai ganhar, né, cara? Vai ganhar. O Glover, mas o Glover faz a perda de jiu-jitsu. E tem um chão bom demais, cara. Muito bom. O Glover, você não finaliza nas costas dele. Ele sabe se defender. Agora, tem um monte de gente que não sabe se defender. Ah, não, uau-uau, que vou virando aqui, vou levantar, vou levantar, tá nas tuas costas. Aí tu pega um Ramon, que vem da escola do City Belt. O Ramon me enchia o Sala do City Belt. O City Belt aqui, ó, já chega pra cá, chega pra cá, aí vem os irmãos Mendes, que é tudo cria dele, os irmãos Mendes. Aí tu vê o André Galvão, que é sócio dele. Todo mundo pega as costas, não perde as costas. no Davi Ramos, os caras só saem das costas depois que batem. É, meu irmão, mete o triângulo ali, já é. Então, aí eu falo assim, a geração nova se deixou levar pelo wrestler americano que eles dão as costas como se fosse, vai levantar, eles estão nem querendo levantar. Ninguém vai me estrangular. Ao falar, amigo, primeira coisa, primeira regra no chão, nunca dê as costas. Na verdade, era o que os wrestlers faziam e os brasileiros pegavam. É, exatamente. Eu falo assim, nunca dê as costas. Vamos voltar para a origem. A evolução do esporte é boa? É boa. Mas o básico, o bom básico feito, o simples, é muito melhor do que o novo. Então, eu falo assim, pô, quando o Charles foi campeão, eu falei, pô, é isso, a essência do brasileiro, eu sou striker, não sou grappler, mas a essência do brasileiro, 95%? É grappler. Então, eu falo assim, cara, ah, o cara vai me derrubar. Faz guarda, irmão. Faz guarda, pé na virilha. Aquilo antigo, pé na virilha, cotovelado na cabeça, soco na cara, o cara não vai ficar, ah, o cara vai ficar em pé, vai me bater, se você estiver pressionado, contra a grade. Agora, você cair no meio do ringue, pô, pé na virilha, e levanta, o cara não vai ficar apanhando ali, pô, e levanta. Outro que, que porra, que não faz wall walk, Murilo Bustamante. Murilo Bustamante. Foi o primeiro campeão do UFC. Vai vir aqui. O Murilo é um cara, eu amo, o Murilo é meu amigo pessoal, amo, o Murilo é um cara que, é, eu lutava tanto com o Russell, a gente ficou amigo, o Murilo marcava um treino comigo, seis da tarde na BT, ninguém, só eu e ele. Eu aprendi tanto de chão, de guarda com o Murilo, eu falo assim, cara, ninguém sabe disso, só ele. Pô, o Petróleo tá com o Russell, pô, vamos fazer guarda. Então, fazia muita guarda, e o Murilo me explicava, Pedro, o cara não vai passar. Vocês treinavam juntos, cara? Só vocês dois? Só nós dois treinavam. Que legal, cara. Eu e o Murilo treinavam muito, ele me ajudou muito. Ele me ajudou muito. Ele me ajudou muito. O Murilo, ele treinava boxe no Calde Coelho, na Nobre Arte. Nobre Arte. Aí, às vezes, o Calde Perão, pô, eu ajudava o Murilo um pouco no boxe, e ele me ajudava muito no chão. Mas o, isso é a escola do Carson, né? Sim. Pô, faz guarda, pé na viriga, cotovelada, bate aqui, porra. Calma. Aí, pintou aqui um triângulo. Você não vai me ver com essas pernas dando triângulo, mas, mas, porra, pé na viriga, cotovelada, soco, guillotina, americana, ataca, meu irmão. Então, tipo assim, a evolução desse negócio do, ah, uau, uau, que vira, tem que subir. Calma, sobe-se com segurança. Levantada técnica, faixa branca. Isso aí. pé na bom, bota a mãozinha atrás, em pé. Pra que vai ficar, o carro vai ficar nas tuas costas? O Chargers tá ganhando, que nego tá levantando, o Chargers mete o triângulo nas costas, finaliza, velho. verdade. Você tá entendendo? Então, fala assim, meu irmão, vamos voltar pra base, fazer guarda, caiu no chão, guarda, calma, 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 pé na viriga, porrada, deixa cantar, o carro vai ficar aqui apanhando. Você falou aí, Murilo, Murilo fez guarda pro Tom Erikson. cara de 140 quilos, os Murilo com 90 no máximo. E sobreviveu. Tranquilo, 40 minutos de briga. 40 minutos. Sem luva. Sem luva, é isso. Mas eu falo assim, aguardem, meu irmão, o jiu-jitsu é uma grande arma. É. Os caras que tinham que se deixar influenciar pra gente, se deixaram influenciar pelos caras. É. É. Ah, vamos levantar, vira de costas. Meu irmão, não dá as costas. Eu falo pro meu exato, não dá as costas nunca. Ah, mas o cara não sabe chão, mas dá um gogó e sabe dar, meu irmão. Vai agarrar teu pescoço, se pegar, ferrou. Um matarião, todo mundo que tá num nível de UFC, sabe dar um matarião. Sim, não tem ninguém bobo mais. Não tem ninguém bobo. Então, pra que que você vai dar as costas? É o lugar que você não consegue se defender. Aí tem hora que eu falo assim, pô, Pedro, o que que você acha? Você acabou de me levar aqui? Falei, cara, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Vamos fazer guarda. Vamos fazer um kickboxing sólido, de porrada, chute nas pernas, joelhada. Vamos defender queda. Vamos cair por cima. Vamos treinar wrestling muito também. Os caras aprenderam nossos jiu-jitsu e a gente não evoluiu tanto no wrestling. Estamos melhor. Sim. Mas a gente tem que evoluir mais no wrestling. Faz sentido o que você tá falando? Os caras... Não é impossível que roubar os caras. Às vezes a galera entra como se fosse impossível. Eles chegaram e sugam quem tá derrubando os caras e tá treinando bem o Durinho. Durinho, meu irmão. Durinho tá derrubando os caras, tá entendendo? O cara tá trocando o wrestling de igual pra igual com os gringos. Exatamente. Ele perdeu pro Camargo na porrada, não foi no wrestling. Sim, sim. Jeb chato do Camargo. É, ele perdeu na porrada. Não perdeu, tomou queda, caiu por baixo. Durinho com o chão que ele tem. Ele tem o wrestling, bota os caras pra baixo. Acho que ele botou o Tiger Woods pra baixo, não botou? Mais de uma vez. É, então. É isso que eu tô falando. O Tiger Woods é um puta wrestler. Eu falo assim, meu irmão, vamos aprender o wrestling dos caras e manter o nosso jiu-jitsu. Esse negócio, ah, não, vamos botar aqui a grada. Não dá as costas, irmão. Você não vê um Durinho dando as costas. Nunca. Você não vê o Charles dando as costas. Esquece. Você não vai ver um... Você não vê o Damian dando as costas. Você não vê. O Damian, durante um período, se perdeu um pouco no médio, porque ele mesmo falou que ficou viciado no strike. Voltou pro meio médio e jiu-jitsu. É isso aí. Você não vai ver esses caras com o jiu-jitsu refinado dando as costas, porque as costas são o início do fim. Então, eu falo assim, cara, o Brasil... Eu sou um strike, eu não sou do jiu-jitsu. Mas falando de MMA, mas então, porque eu tenho... Porque o Marco Voz, o Marco Voz, ele aprendeu e falou assim, Pedro, o cara no chão, calma. Pé na virilha. É o básico, pé na virilha. Pedala, soco na cara. Sobe com calma. Pum, mão atrás, levantada técnica. Lá do Eger. Pum, levantou. Vamos conversar em pé de novo. Pau de novo. Até frustrar o cara. Exatamente. Eu falo assim, cara, não tem porquê você se desesperar. Ah, tô perdendo a luta. Eu falo, irmão, são três rounds e cinco. Se você cair no primeiro, você tem mais dois. Se você cair no primeiro, no segundo, aí você tem que nocautear. Aí, meu irmão, já perdeu dois, vai pro tudo ou nada, irmão. Joga a jogada, voa dois, sabe que o cara vai entrar pra te botar a babagem de novo? Da jogada, caiu por baixo, vai dando... Aí tudo mais. Vale a pena você arriscar. Mas até chegar nisso, vamos fazer o que a gente sabe bem, que é o jiu-jitsu, e vamos evoluir no wrestling pra não ficar caindo, que nem uma banana. E vamos melhorar o nosso strike. É isso que eu falo, entendeu? Eu acho que eu sou, meu irmão, o Brasil até morte. Eu quero ver todas as categorias do campeão brasileiro lá. Eu quero poder olhar pra trás e falar, meu irmão, aí, tamo aí com seis, sete cintos aí no UFC. Entendeu? Eu quero, porra, quer ver o Charles hoje é o nosso orgulho. Sem dúvida nenhuma. Ele já bateu o recorde de finalização. Totalmente. E vai... E vai, vai... E tá novo, vai finalizar mais gente. Quando o nego for assim, ah, quando fechou a luta pra lutar contra o Xander, não, com o Xander. Mais com o Xander. É, antes. Bom, o Xander tá voando, eu falo, meu irmão. Ué? Meu irmão. O Charles tá bom em pé. Por que que ele tá bom em pé? E todo mundo vendendo que o cara ia quebrar mentalmente depois daquele primeiro round. Eu não sei disso. Sim. Ah, não, o Charles vai desistir. Foi o Xander que falou isso, né? O cara voltou de bicho. Não, mas o porquê que o Charles evoluiu tanto, até se um dia, se você puder falar o que eu perguntei. Ou então, eu perguntei. Por que que ele evoluiu tanto na parte em pé? Porque ele não se preocupa em cair, meu irmão. É verdade. Então, você manda a mão como se fosse a última mão do mundo. Manda pra arrancar a cabeça. Quisera derrubar a tua em casa. É isso aí. Tá entendendo? É essa que é a diferença. É o que o Murilo fazia. Murilo boxeia, metia a mão, opa, calma fazendo um gol, não tem problema. Um pé na viriga ali, pum, se vai sair na metrinha, um triângulo. Porra, sai doido no armiló, então eu levanto. Vamos embora. Então, eu acho que o brasileiro se perdeu um pouco nessa evolução, nessa transição, os caras não estão bons de nada, gente. Os caras estão mais ou menos strike, mais ou menos, e o jiu-jitsu que seria bom. E isso eu vi, nessas idas que eu fui à Rússia, com o Léo Inberga, lutando no ACA, eu vejo os novos lutadores russos perdendo o wrestling. Perdendo o wrestling? É, porque eles estão misturados. É a nova geração. Entendi. O cara já entra lutador de MMA. É, eles não têm uma base de ser um bom tocador de porrada, um bom wrestling, um bom chão. Entendi. Eles têm o wrestling, então o wrestling deles é mais ou menos. Como, por exemplo, o Fedor. O Fedor tem uma mão de aço, só que é difícil botar o Fedor de costas no chão. Dificilmo. Ele tem um wrestling bom. Nem que seja defensivo, porque ele não... É, ele não derruba. Ele derruba, ele metia a mão até derrubar, porque ele derrubou o Rodrigo e derrubou. Mas, ele tinha a mão. Ele tinha uma coisa forte. O boxe dele foi muito forte, chutar, fazer... Sim. Explosivo, né? É, é muito explosivo. Acabou de ganhar no Belator com o explosivo pra caramba. Só que eu falo assim, falo, meu irmão, você tem que ter uma base forte. Ah, o que é o melhor que o Brasil tem? No jiu-jitsu? Vamos ficar cascadroso de jiu-jitsu, meu irmão. Não falta treino aqui, compadre. Nem que tá indo embora pros Estados Unidos, né? Infelizmente, tá tomando indo pra Los Angeles, bala, 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 pros Estados Unidos, desculpa, pros Estados Unidos todos. Pô, mas agora a gente tem que ter isso forte. Mas não falta treino no jiu-jitsu nem lá, porque tem brasileiro pra caramba nos Estados Unidos. Sim. Acho que o ponto é o que você falou mesmo, o cara tá olhando pro MMA achando que o MMA é uma luta. Entende, Pedro? O MMA é uma luta, eu vou ficar bom de MMA, mas ele não tem fundamento sólido em nenhuma das lutas. Você tem que ter, é o que eu falo, você tem que ser muito bom em uma das lutas, que é o seu ponto de conforto. Tipo assim, pô, isso eu tinha a vida toda, eu falei, meu irmão, tô morto, eu tenho que estar em pé. Eu tenho que estar em pé, porque era o meu conforto. Tô cansado, mas em pé eu meio que controlo as ações, entre aspas. Ah, porra, se eu cair por baixo morto, porra, aí eu vou acabar de morrer. Porque eu tinha a parte em pé, entendeu? Entendi. Aí eu falo assim, o lutador de jiu-jitsu tem que cair por baixo, eu falo, meu irmão, aqui eu tô em casa, vou dar um tiro aqui no braço, vou tentar raspar, vou tentar levantar. Pô, é mais difícil raspar? É, tá sem quimono, o soco entrando. Mas, meu irmão, é o teu ponto de conforto. Você fala, irmão, já passei por isso todo dia no treino. Pô, eu lutava só com o core, só com o wrestler. Eu ficava, na época, nos treinos antigos, que a gente fazia taparia, né? Sim. Pô, meu irmão, eu ficava, eu deitava contra a parede, fazia um canto de parede, meu irmão, ficava 15 minutos. Só tomando na cabeça. Entrava, cada dois minutos, entrava um batendo, batendo, e eu tendo que raspar ou ficar em pé, raspar ou ficar em pé. Nunca dando as costas. Nunca, nunca dei as costas na minha vida. E eu falo assim, meu irmão, nunca, você pode ver minha ruta, nunca, nunca, teve ninguém nas minhas costas. Fato. Que isso não pode acontecer. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca fui finalizado. Na MMA, nunca fui, eu fui nocauteado, nunca fui finalizado. E eu falo assim, falo, meu irmão, você tem que, você não pode dar as costas. E a geração nova, uau, uau, que vou levantar, sobe, sobe, aí eu falo assim, sobe se der. Se não der, meu irmão, dá soco de por baixo, cotovelada. Funciona. É, o cara ficou em pé pedalado, na carga, vai embora, é porrada, gente. Você tá falando aqui, eu tô lembrando aí, irônico, a última derrota do Jacaré, no UFC, foi assim, o cara de dentro da guarda, deu um direto na cara dele, levantou, levantou da técnica, e nocauteou. Isso aí. Funciona, é verdade, o cara perde a essência. Você acha que o lutador se apaixona pelo striking, ou não? Não, eu acho que sim, mas você tem que saber o seu porto seguro. Entendi. E o nego que se apaixona nem de bater manopla, porque o strike tem a volta, não é mesmo? O nego gosta de bater manopla. Eu falo assim, a nova geração, um festival de, não, pô, e meus atletas ficam tudo doidos, eu falo assim, eu não seguro manopla. Aí o nego, pô, como é que eu vou? Eu falo, saco, treino combinado, ataque e defesa, espalho. Aí os caras, pô, e a manopla? Não, se você estiver fazendo uma coisa muito errada, a gente faz manopla de correção. Perfeito. Por que de onde você tira isso? Pô, na Meca, da onde você tirou isso? É da Meca do kickboxing, que é a Holanda, eu fiz 15 lutas. Você pega 15, multiplica por 4, vai dar 60. Eu falo, 60 manoplas que eu bati para as 15 lutas. Eu falei, pô, por quê? Porque eu falei, que eu bati a manopla segunda, terça, quarta e quinta para lutar no sábado. Eu só bati manopla para lutar. Para corrigir um detalhe? Ou então que eu não podia fazer sparring mais. Chegou a semana da luta para não se cortar. Semana da luta é só manopla, você não faz mais sparring. Então eu fazia sparring até sexta, mas depois eu fazia segunda, terça, quarta e quinta. Ou então domingo, segunda, terça e quarta, quando a luta era antes. Eu só fazia 4 manoplas por luta. Aí o nego fala assim, pô, não, para condicionamento. Ah, não sei, está errando, teu jeve está errado, beleza, vamos fazer uma manopla de correção. Vamos corrigir um movimento. Aí, beleza, a manopla. Agora esse negócio de bater manopla, ah, quero bater a manopla. Vai para quê? Bota a luta e sai na porrada, irmão. A manopla não bate de volta. Perfeito, cara. Aí os caras falam, pô, mas você não acha que é a manopla? Não, você quer fazer uma correção, você quer fazer uma, quer testar um movimento, vamos fazer. Pum, um, dois, contou, fez o movimento, beleza. Aquela manopla de 5 minutos, 3 minutos, pá, pá, pá. Não, não precisa disso. Tem tempo para tudo. Não precisa bater essa manopla, essa manopla não responde. É porque você quer botar no Instagram, rede social, agora é o rei, né? É o rei de... Culpa do Floyd Mayweather. É culpa do Mayweather. Eu falo assim, pô, fico bravo às vezes, pô, Mayweather, aí bate olhando para o lado, eu falo, irmão, é, pô, e abaixa a mão. E eu falo assim, irmão, a lúvia é pequena, levanta a mão, cara. Pô, a mão não pode sair, aqui é a cápsula de segurança, mas não pode tomar soco, filho. A lúvia é pequena, pegou, desce. Quatro onças. eu falo assim, irmão, Só protege a mão. É, eu falo, paga com isso, vamos fazer repetição. Repetição. Pá, 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 isso, vai fazer isso na luta. Pá, 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 vamos repetir isso. Mas é repetição, é que nem posição de... Vou dar uma melhora assim, perna vira, vamos sair. É isso. Vai fazer drill. É drill, exatamente, a manopla vai fazer drill, você fazer o drill forte. Acabou. É só isso. Não existe aquela manopla. Você quer isso pra quê? É pra botar no Instagram, meu irmão. E eu falo pros meninos, eu falo assim, meu irmão, você quer uma curtida? Não vai ter foto mais curtida no mundo do que o de braço pra cima, dentro do ringue. Essa é a maior... Meu irmão, tu vai ter milhares de curtidas. Muito bom, Pedro. Então, eu falo, pô, a geração da rede social, o cara, tem casos que, meu irmão, tem uma luta na UFC, já é famosíssimo, porque o cara é ativo na rede social. Aí tem aquele amigo, que manda, brabo. Fera. Eu falo, pô, irmão, tu vai ver de brabo, compara? O cara, pô, o cara fez uma luta, o cara mora lá na casa do chapéu, pô, ferrado de grana, tá começando a carreira, quer ficar famoso no Instagram. Brabo, meu irmão, porra. Eu falo, cara, vai lutar, vamos lutar mesmo. Quando tu tiver com o sítio do UFC, o cara, eu vou mandar pra tu. Brabo. Tu é brabo, compadre. Muito bom. E volta a falar do Marco Rua, do Marco fala assim, Pedro, né, porque, você é mais novo, né? Marco foi mexer agora no Instagram, né, cara? Mexe pouco ainda. Aí, 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 eu falava assim, porra, Marco, aí, eu falava, eu falava, né, pra cacete, não, que eu treinei, que eu bati, não sei quem, garoto, né, 16 anos, empolgada, não, que mete a porrada, não sei o que, porra, chegou no ouvido dele, meu irmão. Aí, eu cheguei na academia, ele, porra, me deu um expul, mas o Marco dá expul, que você tem vontade de chorar, né, o garoto ainda, ó, e sai da minha academia. Eita, eu falei, porra, meu, você tá me expulso, não, sai da minha, volta daqui a um mês, volta daqui a um mês, vai ver tua caixa aqui, porra, fica falando, tá cacete, treino não se fala, não sei o que, aí ele falou a frase, meu irmão, que eu levei pra minha vida, eu tenho que escrever isso na usina até. Meu irmão, presta atenção, o dia que você for bom, você não precisa mais falar de você, as pessoas vão falar de você. O dia que você for bom, o nego vai falar, pô, hoje eu velho, já parei, todo mundo falando no nocaute meu, pô, o Pedro Rizzo foi uma fera, Pedro Rizzo foi não sei o que, as pessoas vão falar de você. Exatamente. Você não vai precisar mais falar de você, porra, ganhei, nocautei, venci, pô, tu viu aquela minha luta, o dia que você for bom, meu irmão, as pessoas vão falar, você não precisa falar mais nada. Aí eu falei, é mesmo, né, é isso aí, isso eu ganho pra minha vida, você não precisa falar mais nada, cara, as pessoas vão falar de você, é só isso. Porra, mais uma aula. Cara, você falou aí, dessa geração, brabo, cara, essa galera ficou assim, na minha opinião, por causa do UFC. O UFC, ele prioriza o lutador ativo nas redes sociais. Você vê que tem um monte de cara aí, não ranqueado, que vai passar na frente de brasileiro, porque é mais ativo na rede social, vai vender mais, mas o cara já tá lá, pelo menos. Ele já tá no UFC. E aí, de repente, isso influencia a cabeça dessa nova geração, que nem lá está ainda, mas já quer fazer um Instagram. Eu lembro de uma coletiva que o Dana White deu, cara, falando do Sage Northcut, Northcut, lembra desse garoto? Ele falou assim, não, esse garoto é muito bem-vindo no UFC, porque ele é muito bonito. Eu falei, ó porra. Vai lutar pelo título, vai, o Peter Garth. Vai? Não, 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 Sage Northcut já saiu. Ah, desculpa, lembra, desculpa, o Lourinho bonitinho. Bonitinho que o Cosmo Alexander quebrou um lado da cara dele, deu um soco, destruiu tudo. Lembra, desculpa, desculpa. Aí eu falei, cara, mas o que tem a ver? O UFC, o americano como um todo, ele vê muito essa parte do show, do negócio. Tanto que, meu irmão, recorde de views, de assistir, é o WWE, né, meu irmão? No Brasil isso não dá certo, o tarmato não dá certo, o brasileiro não tem esse senso. Você combina, o cara vai lá e mata o outro na porrada. Não existe, volta a dizer, a cultura, sabe, eu falei da cultura antes, a cultura nos Estados Unidos, o Japão também é famosíssimo, o WWE, o Telecatch, as pessoas curtem, compra famílias, assistia, é um teatro, eles gostam daquilo. Isso lá vende, isso lá dá dinheiro. De repente, para a nova geração daqui chegar lá, ela não sabe diferenciar, não conhece o timing. Quando você estiver no UFC, meu irmão, que você paga um social media para o cara tomar conta do seu Instagram, como muitos lutadores fazem, o cara está treinando e tem um cara tirando foto dele, porque ele está focado no treino, mas é o que você falou, está lá na caixa prego, está duro, está querendo um lugar ao sol, brabo, sou seu amigo que escreveu. E eles adoram isso, para que eles adoram e vivem naquilo, gente. Eles querem ser o famoso dos amigos, não sei o que, eu falo, irmão, o mundo é muito grande, precisa ficar nesse mundo da rede social. O mundo real, fora disso, é muito grande. E eu falo, cara, volta a dizer frase do Marco, o dia que você for bom, as pessoas não falam de você, você não precisa nem botar uma foto sua para alguém falar brabo. Alguém vai botar uma foto sua e alguém vai marcar você, pô, te botaram aqui. brabo. É, é isso aí. Aí eu falo, meu irmão, é uma geração, infelizmente hoje, os caras ficam porrada de seguidor, mostrando treino, eu falo, cara, na minha época, tu lutava nos Estados Unidos para ver a luta, duas semanas, até chegar a fita, o VHS. vai alugar na locadora, e está alugado, ficava na fila. isso aí, Então, tipo assim, a rede social foi boa? Foi. Para divulgar, muito. só que, meu irmão, tem que, a cabeça, tem que ter maturidade, tem que ter maturidade. Tipo assim, e tem que saber, cara, que dentro do ringue é de verdade. É. Não é, não tem, você não vai viver daquilo ali. Isso aí. Eu vejo pessoas, às vezes, que perde a luta, aí vai, fala, galera, estou aqui, pô, infelizmente hoje deu errado. Meu irmão, eu perdi, eu não queria falar com ninguém. Eu vou chegar, pegar um telefone, uma boca, nem cabeça para a galera. Não tem cabeça para nada. Meu irmão, pelo contrário, eu tinha uma vergonha de perder. E meu pai fala, não tem vergonha de quê, porra? Tu luta, cacete. Poucos fazem o que você fala. Eu falo, pai, eu não quero encontrar ninguém. Eu queria entrar num buraco e não sair nunca mais. Eu tinha uma vergonha de perder, que é errado para mim, porque parece que eu estou lutando para os outros. Mas eu tinha a vergonha, eu decepcionei o Marco, eu decepcionei a minha família, e eu falei, caralho, meu irmão, como é que eu posso, era uma dor que eu falava que eu não queria sair de casa. Aí o pessoal fala assim, vai ter a festa, eu não quero ir não. Por quê? Porque eu não queria encontrar as pessoas. Eu tinha vergonha. E tipo assim, sabe, é um tempo muito diferente, é uma coisa muito diferente do que é hoje. O mundo hoje, infelizmente, dessa forma que está, graças a Deus, volto a dizer, eu tive a oportunidade de viver o melhor dos mundos. Esse mundo agora está chato. Eu concordo com você. Concordo com você. Você está há quantos anos hoje, Pedro? 48. 48. 48. 48 anos, você conseguir lá fora, se bem que agora tem a Liga das Lendas, a galera está lutando boxe. Conseguir licença, você está inteiro, provavelmente, qualquer lugar que você vá, você vai conseguir uma licença. Se pintasse uma luta hoje, com alguém da sua idade, você hoje lutaria, MMI? Luto com qualquer um. Sério? Luto com qualquer um. Pode ser até mais novo. Sério? Lutar é bom demais. As pessoas não sabem que... Meu irmão, você tem uma luta marcada, meu irmão. Você tem um dia, um camp, que agora é camp, você tem uma luta marcada, meu irmão. É a vida dos sonhos. Submission faria também? Imagina uma... Eu prefiro... Não me empolgaria tanto com submission. Eu gosto de... Strike. Um boxe, um kickboxe, um MMA. Isso me traria muito mais vontade. Cara, eu vou te falar, meu irmão. Eu falo assim, meu irmão, você tem uma luta marcada, uma data, para você estar pronto para aquele dia, você viver o processo. Tem que amar aquele processo. Porra, de dormir cedo. Adrenalina do vestiário. Pô, essa não quero não. Essa não quero não. Adrenalina do vestiário, eu pulo. Mas até aquele dia, eu queria viver aquilo de novo. Até aquela semana, e depois dentro do ringue. Dentro do ringue é muito bom. Aquele começo, aquele, o cara falando, e você ali, pô, começa, 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 e o cara anuncia o outro, aí anuncia você. Quando o cara fala luta, quando você encara, bate de frente um para o outro, um toque de luva ali. Aquele toque ali, vai, 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 começa, pô, começa. Depois que começa, você me fala, puta, por isso que eu faço isso. Eu amo esse negócio, cara. É muito bom. É muito bom. E eu falo para todo mundo, eu falo, cara, é muito difícil você, você parar, e alguém chegar e falar, Pedro, você não está mais como você era, você não está lutando, você está mais lento, você está mais lento. para você aceitar e falar, é bem difícil. E eu falo, eu falo assim, pô, Pedro, você virou a chave, eu falo, e virei, mas a vontade de lutar é até morrer. Até morrer. Você ajuda quantos profissionais hoje, Pedro? Profissionais de luta? A equipe lá tem uns, tem uns 25 a 30 atletas, que estão com a gente lá. Isso tudo é na usina de campeões? É na usina de campeões. Fala um pouco do projeto, por favor. A usina de campeões é um projeto social da reflite e refinaria, é um projeto que, primeiramente, começou em 2008, nós, em 2012, houve uma briga da refinaria com o governo do Estado, e paramos, a refinaria parou, e voltamos em 2016, com a usina de campeões. É um projeto social que é o sonho da minha vida, sempre foi, volto a dizer, muita gente pergunta, ah, Pedro, por que a usina de campeões? Você é um cara nascido que é o Zona Sul do Rio. Leblon. Por que você quer fazer uma usina de campeões? Eu falo exatamente por ter nascido no Leblon, porque eu falo por quê? Porque meus amigos todos, não todos, mas, sei lá, 80%, 90% dos meus amigos, todos passavam dificuldade. E você está no tatame, do teu lado, o Marco Davao, na subida do Chapéu Manguinho, então, vamos voltar um pouquinho na capoeira, por exemplo, na roda de capoeira. Ah, Pedro, vamos na roda em Bangu. Beleza, vamos marcar lá na academia. Aí eu, pô, o viador é bom, a academia é em Copacabana. Marcaram em Copacabana, aí um vem lá do meio, outro da penha, outro lá, todo mundo longe, os caras chegavam, pô, vim virado do trabalho, pô, nem comi, não almocei, que estava sem grana, e vamos para a roda. O pau quebrava, não sei o quê, voltava, e eu falava assim, pô, os caras chegavam para treinar de noite, o cara não tinha comido, o cara com o abadá arrascado, foi, pô, irmão, o abadá, não tem dinheiro para comprar. Então, é tudo, aí é um amigo que chega, eu falo assim, pô, Pedro, o teu pai não é diretor de uma empresa, tal, pô, não tem um emprego igual para mim, não, pô, manda o currículo. Vários, mais de, mais de 40, 50 caras, não dava o currículo, meu pai arranjava emprego, buscar motorista, segurança, dança, office boy, o que for, se o cara tivesse uma qualificação melhor, motorista, a gente ia fazer. Então, a vida toda, a minha mãe, minha mãe a vida toda foi muito cristã, ela saia de noite para dar comida na rua, para os moradores de rua, isso eu estou falando da década de 80, que nem tinha tantos, mas minha mãe sempre ajudando as pessoas, e a luta, meu irmão, eu vim, eu fui muito privilegiado, nunca passei dificuldade na minha vida, eu vim de uma classe média, nunca passei fome, nunca estudei nos melhores colégios que tinha no Rio, passei para uma faculdade de medicina, em 12º lugar, abandonei tudo para ser lutador. E aí eu falo assim, eu falo, meu irmão, o porquê da usina? Foi porque os caras que suavam, sangravam, e estavam ali todo dia para dar o corpo, para sair na porrada comigo, eles precisavam muito. E dentro daquele lugar, na capoeira, ou no tatame, eu falo sempre isso, que é o símbolo, todo mundo está descalço, você pode ser rico, preto, branco, amarelo, viado, pode ser o que você for, o que você quiser, não adianta, não muda nada, é todo mundo igual, é todo mundo igual, com a mesma roupa, e você precisa do cara para treinar, você pode ser o meu irmão Bill Gates, você é milionário, ninguém vai te dar uma faixa preta, se você é milionário, você vai ter que treinar, ralar todo dia, ganhar, ganhar, perder, ganhar, ganhar, então, aí você começa a falar assim, meu irmão, todo mundo é igual, as pessoas só precisam de uma oportunidade, as pessoas falam assim, eu sempre falo isso, um momento que, que era para ter caído, a ficha de todo mundo, há uns, sei lá, faz um tempo já isso, os garis fizeram greve, a cidade ficou um lixo, verdade, aí tu fala, aquele cara é um milionário, ele vai varrer a rua, é todo mundo igual, se o gari não varrer, o milionário não vai varrer, vai ficar um lixo, ele vai morar no lixo, então, irmão, cada um tem sua posição na sociedade, cada um tem sua função na sociedade, ou seja, nós somos todos iguais, funções essas igualmente importantes, exatamente, você não é mais do que ninguém, perfeito, eu tenho uma terra, minha paixão fora da luta é cavalo, eu tenho uma terra na Serra da Bocanha, o Valdeci que trabalha comigo, eu falo, meu irmão, o cara, meu irmão, o cara sobe e sai roçando aquilo tudo, ele é sozinho, o cara faz, é, Pedro, eu estou aqui, meu irmão, roçando aqui, se mata, não tem coragem de subir esse mato, por que eu sou mais do que esse cara? Eu não sou mais nada, o cara faz uma coisa que eu não sei fazer, então, a gente é igual, eu faço uma coisa que ele não sabe fazer, não sabe lutar, não sabe dar aula, não é faixa preta, então, tem uma coisa que eu faço, é mais valorizado de grana, também não sei nem porquê, mas é na sociedade, então, eu via isso, todo dia, eu via e vivia, todo dia isso, pessoas com a mesma condição intelectual, talvez faltava uma oportunidade, nasceram numa família pobre, nasceram num lugar com menor oportunidade, e aonde encontrava todo mundo, eu com mais oportunidade, com os menos oportunidade, na luta, dentro do tatame, dentro do esporte, então, aqui, todo mundo é igual, e eu falo para minhas crianças da usina, eu falo, uma criança como eu, que vim de uma boa família, eu chego num tatame, minha mochila está vazia, porque eu tenho um monte de oportunidade, uma criança, desculpa, eu chego com a mochila cheia, porque eu tenho um monte de oportunidade, uma criança que vem numa comunidade ali, a mochila está vazia, aí começa a lutar, aí ele ganha o primeiro campeonato lá de faixa amarela, aí chega em casa, amanhã, parabéns, meu filho, aí o vizinho, parabéns, você ganhou o campeonato, aí a autoestima dele já começa, que legal isso, aí o que está falando, está me dando parabéns, ou seja, aí vai e ganha, o cara vai crescendo, a autoestima aumenta, ele começa, pô, o comprometimento, eu não quero perder, porque perder é ruim pra cacete, ruim demais, então ele começa a mudar a cabeça dele, e aquela criança, quando vai se tornando, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, aí tem a oportunidade, pô, vou dar aula nos Estados Unidos, Ramon, vou dar aula lá no Emirados, vou dar aula, vou dar aula na Europa, vou entrar no UFC, mudou a vida, mudou a vida, então eu falo pra todo mundo, a maior ferramenta de inclusão social que existe no mundo, eu falo da luta porque é o que eu vivo, chama-se esporte, aí eu falo, tem os esportes coletivos, esportes individuais, aí você quer, eu falo assim, você quer ter, é, é, comprometimento não, é, autorresponsabilidade, esporte individual, porque num dia, você entrou pra um time de futebol, tá num dia ruim, o nego troca, vai, troca e você vai ganhar o jogo de qualquer jeito, perfeito, porque os outros vão jogar pra você, agora você tá num dia ruim, entrando no octógio, pô, tá dando tudo errado, vai tomar um pau, velho, e tu vai perder a luta, e tu vai aguentar a consequência sozinho, por mais que seus treinadores vão sofrer, ninguém sofre mais do que você, e aí eu falo assim, meu irmão, isso aqui é a maior lição, da vida, real, cotidiana, você estuda, ou você não estuda, ou você tem uma oportunidade de emprego, você entrar naquela fila, chega lá na frente, meu irmão, já tá preenchida a vaga, volta, você tem que conversar de novo, você perdeu a luta, você perdeu a chance, você volta pra academia, vamos treinar, vamos de novo, aí aquela frase já conhecida, só acaba quando você desiste, real, no esporte, porque você vai ter outras oportunidades de ser campeão, só que você tem que trabalhar para chegar, ninguém vai te dar um cinturão do UFC, ninguém vai te dar uma medalha de campeão mundial de Jiu-Jitsu, de medalha olímpica, de campeão de Wrestling, ou você trabalha muito, vai trabalhar pouco, é muito, e quando você pensa em muito, é um pouco mais muito, é trabalhar muito, é verdade, com vitórias e derrotas, como é na nossa vida, fazendo um paralelo, como é na nossa vida, é um emprego que dá errado, é um dia ruim, que você, porra, deu tudo errado na tua vida, é a vitória, é a derrota, é um dia que você tá mal, é um dia que você tá bem, é um dia que você é campeão do mundo, todo mundo bate nas tuas costas, brabo, aí tu toma um pau, aí todo mundo some, ou então vai ter um assim, ah, não fica triste, fica triste, eu falo assim, vão cá perder, eu falo assim, deixa o cara, tem que viver o luto, ele tem que viver, é importante viver o luto, que é importante, ele, ele sentir, mal, se sentir mal, porque ele quer vencer, se ele não se sentir mal, numa situação dessa, ele não vai ser campeão nunca, vai se conformar, exatamente, então eu falo assim, o esporte é a maior ferramenta, que existe no mundo, de inclusão social, é onde a criança, da minha comunidade, que é a usina de campeões, eles começam a ganhar, eles começam, eu tenho garotos que tem bolsa atrás, fazem parte da seleção brasileira, de wrestling, fazem parte, hoje já estão disputando, o campeonato mundial de jiu-jitsu, CBJJO, CBJJD, porque não tem dinheiro, para ir para CBJJ, que é nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, então, eles vão começar a ganhar aqui, quando ganhar a faixa roxa, a faixa marrom, aí é patrocínio, a refinaria ajuda, porque é da refinaria, então, eu estou formando, não estou formando faixa, não sei se eu vou formar um campeão mundial, mas eu vou formar, um faixa preta para a vida, um cara chato, que nem eu, que você vai falar para mim, e fala, Pedro, você tem que estar aqui, nove horas, oito e meia, eu estou te esperando, porque o Marco Ruas, fala para mim, Pedro, sete horas, eu estudava na rua, eu fazia veterinária, eu fiz veterinária, eu fui para a medicina, para a veterinária, para a educação física, não me formei em nada, me formei em luta, mas eu fui, me formei em luta, mas, mas, o Marco, o Marco fala para mim, ele fala, Pedro, nove horas aqui, eu saia três e meia da manhã, de ônibus, não tinha carro, porra, lá de seropédia, é, de seropédia, e eu, nove horas, eu cheguei um dia, cinco para nove, ele estava pedalando, cheguei aí, mestre, pode voltar, dá para você escutar, eu senti aula tarde, eu falei, por quê? Até você se arrumar, já é mais de nove horas, o treino é nove, começa às nove, tem que chegar aqui, oito e meia, voltei, caralho, voltei, mas eu aprendi, nunca mais cheguei atrasado, e lá, acho que a usina, é o único lugar no Brasil, que a aula, que o treino profissional, começa a onze em ponto, é assim, dá dez e cinquenta e nove, eu falo um minuto, trinta segundos, botou o pé onze em um segundo, não treina, não treina, mas a vida é assim, a vida é assim, se chegar atrasado, tu perde para alguém, que chegou na hora, a vida é assim, então, a usina de campeões, é um negócio que eu via minha mãe fazer, ajudar os outros, e eu falei, cara, eu tenho que ajudar, e eu volto a falar, o que eu falo sempre, ninguém nesse mundo, veio só para, sugar, é o mar morto, o mar morto, ninguém vem no mundo para sugar, eu sou muito cristão, Jesus Cristo que veio aqui, veio para servir, quem sou eu para não servir, e eu falo para todo mundo, eu falo, irmão, o médico estuda seis anos, aí vai fazer residência mais dois, dá oito anos, para cuidar dos outros, não é para cuidar dele, o advogado de cinco anos, para defender a causa dos outros, não é dele, o engenheiro vai construir, casa para os outros, estrada para os outros, barragem, meu pai, para dar luz para os outros, não faz nada para você, ou você está nesse mundo, para servir, ou você está nesse mundo para fazer nada, é um parasito, exatamente, aí eu falo assim, a usina, eu falei que ia deixar um legado, mas qual é o legado, eu falei assim, cara, o legado assim, eu tenho uma criança, a usina começa com sete anos, ou seja, sete anos, essa criança vai ter filho daqui a 13 anos, com 20 anos, que é pouca idade, mas sei lá, 20 anos, aí vai ter um filho, ou seja, sete, já tem 13 anos, esse filho, vai ter um filho mais 20 anos, ou seja, daqui a 40 anos, 50 anos, esse neto vai falar, pô, meu pai treinou, começou na luta, nós reuniamos com o Pedro Riz, então você tem que deixar um legado aí. Quantas crianças tem lá, Pedro? Tem 250 crianças, grande demais, é, a gente tem 250 crianças, mas cuidamos da família, a gente dá auxílio jurídico, a minha esposa, a Mona Lisa, trabalha junto comigo, eu estou aqui, ela está lá trabalhando, ela é bacharel em direito, então a gente tem apoio junto ao TJ do Rio, tem crianças que vão fazer condicional, pena condicional, fica com a gente, a gente ajeita famílias, que tem famílias que não conseguem pegar os benefícios do governo, Bolsa Família, essas coisas, a gente ajeita toda a documentação, a gente tem um trabalho junto com a clínica da família, a gente tem crianças com doença, com crianças que precisam de uma ajuda da clínica da família, a gente tem crianças com autismo, a gente tem todo tipo de crença. Então o impacto não é em 250 pessoas, é mais de mil? Mais de mil pessoas. A gente tem um impacto muito grande, e o melhor de tudo, que eu falo para todo mundo, eu falo assim, pô, ajuda, né Pedro, salva mais pessoas, se salvar um está bom, eu falo, irmão, eu salvo 95%. Você falou de uma parte de ressocialização também, crianças que foram pegas em infração, vão para lá, eu tenho um garoto que, se você for pensar, eu tenho garotos que saem, muitos saem do sistema penal, que tratam com a gente hoje, eu tenho hoje que tem um que é bolsa-atleta. Que legal, cara. O garoto estava no sistema penal, estava com 18 anos, entrou na usina com 14, 14 já tinha passado pelo sistema penal. Ou seja, a ressocialização existe, é um fato, e você tem prova de que funciona. Exatamente. E eu falo que o esporte é a maior, de todas, de todas, existe aquela cultura, eu falo assim, irmão, eu respeito muito a cultura, muito, 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 eu estudo, colégios, eu respeito muito. Mas, nada, te dá, autorresponsabilidade, disciplina, e comprometimento, maior do que o esporte. Vou além, Pedro, além de tudo que você falou, você deu uma aula, dentre todas as aulas que você deu, a que mais me chamou a atenção, foi a de educação. Se você reparar, você trouxe aqui uma vivência educacional que o esporte te deu, que você, um garoto, criado na Zona Sul, com um pai diretor de uma empresa, nascido no Leblon, deixou bem claro, que entendeu que pessoas menos favorecidas financeiramente, classe social diferente, você os via como iguais, porque o esporte os transformou em iguais para você, e você cresceu fora da sua bolha. Sua bolha seria o Leblon, e não, meu irmão, sua bolha é o mundo. Mas, por causa do esporte. Por causa do esporte, é o que eu estou te falando. Cara, é mágico o que você falou aqui mesmo. Eu falo para todo mundo, eu tinha meus amigos do colégio, tinha meus amigos do meu bairro, que são maravilhosos, e tinha meus amigos que suavam e sangravam comigo todo dia. É isso. Eu tinha, todos são meus amigos. Mas aí eu falo hoje, hoje eu falo para todo mundo assim, falo, gente, o pessoal fica brigando, negócio de política, eu odeio política. As pessoas brigam, ah, você quer, eu falo, irmão, presta atenção, para você ajudar alguém, você não precisa votar em ninguém. Perfeito. Compre uma cesta básica, dá para o teu porteiro, dá para a moça que trabalha na tua casa, ou então dá para um cara que mora na rua, do lado da tua casa, sabe aquele cara que normalmente mora de rua, fica lá muito tempo. Dá uma assistência, vê do que ele precisa, tem que ter em documento. Isso é fácil, cara. Uma cesta básica, você tem de 60 a 150 reais, mais recheado e menos recheado. O que talvez para você, de 60 reais, não é nada, para uma alimentação no mês todo. Aí eu falo para você, ao invés de você ficar votando em pessoas para fazer, faz você, cara. Faz você, se cada um, cada pessoa, ajudar uma pessoa, acabou mesmo. Você já vai estudar muito. Talvez não resolver o problema do país, não vai. Mas muda. Vai melhorar. Eu falo, voltando ao negócio de ser cristão, uma coisa que o meu pastor sempre fala, existem 30 milhões de cristãos no Brasil. 30 milhões? É. No Brasil. Se todos os cristãos vivessem como cristãos, o Brasil estaria muito melhor. Porra. Sem dúvida. Porque uma coisa é você ir na igreja, uma coisa é você ler a Bíblia, uma coisa. Agora, a outra coisa é você viver como Jesus Cristo viveu. Você ser cristão. Fato. Você tem que ser cristão de verdade. É você olhar para o lado e ver um cara necessitado, aquilo tem que te constranger. Perfeito. Tu olha para o cara e fala assim, porra, meu irmão, você está precisando de alguma coisa. Eu sei porque hoje eu lido com as minhas crianças, as minhas filhas, a gente não para, a usina não tem férias, eu não tenho férias. A usina está há cinco anos que ela não para. Em cinco anos, eu viajei 15 dias com a minha mulher. E eu falo, ela trabalha comigo. Aí eu falo, ah, por que que não para? Eu falo, minhas crianças não vão para Disney, não vão para Búzios, minhas crianças estão ali. Eu paro dia 24, tem anos que eu volto 27, que acho que todos têm meu telefone, ou seja, todas me ligam, que querem treinar. Que legal, cara. Ou então, eu volto dia 2. Eu não tenho, eu não consigo voltar. ficar um mês de férias. Você não mete 15 dias, você não mete 30 dias. A usina é todo dia. A usina é todo dia, toda noite, a gente recebe ligação de noite. Crianças sem vulnerabilidade. Dá a usina, eu tenho que ligar, ligar para o Pedro, ligar para a Monarisa. Pô, a gente está aqui, tem uma criança da usina aqui, vamos embora. Aí eu volto a dizer, se todo mundo que briga, a pessoa está brigando, a esquerda, a direita, é o cacete, vai ajudar alguém, ao invés de ficar brigando por causa de político, vai ajudar alguém, compadre. Então, Pedrão, o que você está falando aí, eu vou voltar numa coisa que você falou, que corrobora o que você está falando. O pessoal está brigando e a briga é sempre pelas redes sociais. Como você não tem que olhar o cara de frente, você fala o que você quiser, porque ninguém vai brigar com ninguém. Então, ali todo mundo é bicho, todo mundo é brabo. Na rede social, todo mundo é brabo e começa a se ofender por causa de lado político. E a rede social, ela tem uma coisa de ruim, apesar de eu achar a rede social muito boa, ela cria bolha, cara. Ali você interage com o que o algoritmo direciona para você, que são suas preferências. E quando você vê algo diferente da sua preferência, você vira bicho. E aí começa a briga. No esporte, você acaba um pouco com isso. Você saiu da sua bolha completamente. Hoje, você vive algo completamente fora da sua bolha, Leblon versus a usina, que é em Manguinhos. E isso tudo é por causa do esporte, cara. O que você falou sobre a importância do esporte, parece que não é claro ainda. Para o país, para quem pode investir, como que alguém faz contato com a usina se precisar ligar para a usina, saber como pode apoiar, saber como funciona? É pelo Instagram? Tem telefone? Cara, normalmente é pelo Instagram, tem o telefone da usina, que a gente tem um celular. Você me passa, que eu vou botar na tela aqui, Pedrão. Eu vou passar quando a gente... A gente tem o telefone da usina que pode ligar a qualquer hora, 24 horas. É um celular. Esse não é o seu, não, né? Não, esse é o da usina. É o da usina que fica lá em casa. Entendi. Entendi. 9,70, 65, 99, 28. DDD 21, né? Isso. Depois você bota na tela, Rodrigão, para a gente. Pede com a gente, por favor, Pedrão. 9,70, 65, 9,70, 65, 99, 28. Usina de Campeões. A gente vai botar o arroba aqui também e o site, tá? Tá. É arroba usina de campeões. A Instagram é dela. Tá. Tá. Agora, cara, eu falo... Irmão, a usina é uma grande aula diária, né? Bate na tua cara todo dia. A gente... Eu sou ser humano, falo igual todos nós. Volta e meia, né? Eu falo assim, pô, pô, queria ir para tal lugar mesmo. Pô, quero... Quero comprar não sei o quê. Todo mundo tem isso, né? Sim, normal. Aí tu chega na usina, né? Aí tu olha para aquela criança. Aí eu falava tu, caraca, tio, nunca comi um biscoito recheado na minha vida. Eu tenho 12 anos. Falei, como é que eu nunca comi na minha vida? Falei assim, não quero viajar para alguém nenhum. Eu estou no lugar que Deus mandou eu estar, meu irmão. Eu, tipo assim, embaixo, sabe? Eu vejo pessoas tristes. Pô, eu quero comprar um iPhone. Tem que número? iPhone? Eu nem sei. 13. Eu quero um iPhone 13. Qual é que é um iPhone 13? Nem sei. Cara, sei lá. No Brasil, acho que tem um agora aí que vai custar mais de 20 mil. Olha, loucura. Aí eu... Qual é, Rodrigo? A partir de 7 mil o mais barato. É, o mais barato começa em 7 mil. O mais barato. Pois é. Eu tenho famílias, 10 pessoas... Que nunca viram 7 mil. Que têm uma renda familiar de 320 reais por mês. Então, cara, isso existe. Você vê de perto, né? Eu vejo isso. E aí eu falo assim, como é que eu vou comprar um iPhone de 7 mil que se tem um cara com 10 pessoas, são 8 filhos, e não tem o que comer? É. Aí te constrange. Eu falo assim, irmão, aí quando dá a vontade, acho que eu vou comprar. Eu falo, não vou não, cara. Eu não consigo. Me constrange. Porra, cara, você é um cara que veio do esporte, um cara que veio da classe média alta e um cara que hoje vive isso. Você consegue falar em meritocracia com uma pessoa dessa? É impossível, cara. Não dá. Não dá, cara. Você tem que dar oportunidade. Exatamente. Ele já está muito lá atrás, Pedro. Não, mas é o que eu falo. O esporte te dá isso. Isso. Perfeito. Eu falo, o esporte, meu irmão, o esporte você cria... As pessoas falam, caralho, a usina, a gente está há 5 anos, ainda não tem um campeão no UFC, não tem um campeão mundial no jiu-jitsu, a CBJJ. Aí, pô, não tem... Tem dois galhos na seleção brasileira, mas não ganhou título grande ainda. Teve um gol que ganhou agora o Panamericano no México. O cara que está lutando às vezes nem come, né? Aí eu falo assim, falo assim, irmão, irmão, eu não sei se eu vou fazer um campeão no mundo, mas eu vou fazer um chato que nem eu. Como é que é chato? Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, porque eu não atraso, eu sei que para eu conquistar eu tenho que trabalhar muito, muito, eu não fujo de trabalho, porque meu irmão pintou uma luta daqui a um mês, eu tenho que estar pronto para aquele dia, ou então eu pinto uma luta daqui a duas semanas, já estou pronto, já estou pronto, meu irmão, vai o que é, o cara que enfrenta, que assume o risco. Só assume o risco, meu irmão, quem bota na reta. Só que você só assume o risco se você for treinado a assumir o risco, e a luta te ensina isso. É, se você estiver vacilando, a sua cabeça estiver vacilando, você nem tem coragem de assumir o risco. Exatamente, é o que eu falo, eu acho que o comprometimento que o esporte dá, eu vejo crianças, eu falo assim, pô, mas agora esses garotos comem, fazem dieta, eu falei, irmão, preste atenção, eu levei lá atrás, uma nutricionista, foi muito legal, que a gente fica do lado do Cadeg, que é o mercado, e aí eu falo assim, o Cadeg, eles dão alimentos, só porque a maçã que está mais feia, a maçã eles dão, ela fez uma dieta para as crianças, só de, uma dieta toda alimentícia, só de produto natural, não precisa de whey, não precisa de nada, de frutas e castanhas, e a proteína, soja, é ovo, então ela montou toda uma dieta para os meus atletinhas todos, então meus atletinhas todos comem bem, para poder competir, e não precisa de, não é que não precisa, mas não tem condição, então, meu irmão, não suplementa, vai na comida, é comida de verdade, o suplemento, o que é o suplemento? É, é, é quando você atua, você não consegue atender suas necessidades pela boca, você suplementa, se você conseguir atender suas necessidades pela boca, você não precisa suplementar, fato, então, o, o, ela montou uma dieta toda natural, porque ninguém tem dinheiro para comprar whey, ninguém tem dinheiro para, para, para comprar vitamina C, vitamina D, não tem, então você faz uma boa alimentação e vai para a luta, cara, muito legal, então, é, a usina, e o que é mais legal, que as nossas crianças começam a, nossos adolescentes já, eles começam a, a virar uma referência, na comunidade, ah, aquele que mora é campeão de jiu-jitsu, então, aquela autoestima dele cresce e a autoestima da família cresce, porque todo mundo quer ser pai do campeão, isso aí, então, aquele pai, aquela mãe, aquele pai, que às vezes não é que não liga, mas, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, ela começa a trabalhar, mas para poder dar uma melhor vida para o seu filho, então, dentro de casa, pô, o pessoal comia mal, pô, vamos comer bem, que ele vai lutar, ah, vamos comprar ovo, comprar fruta, comprar legumes, vamos no caderno, vamos ver se tem doação, então, começa a mudar o hábito alimentar da família toda, então, aquele garoto, pelo contrário, que a família tinha que moldar, moldar ele, é o contrário, o esporte, né, acaba moldando a família toda, isso que é o mais legal. E vem mais gente da comunidade, usando o garoto como inspiração, né, um monte, um monte, um monte, porque um, assim, aquela velha frase, né, as palavras são boas, mas o exemplo arrasta, né, aí tu olha para o lado, aquele garoto, pô, ele saiu do mesmo lado que eu, treinando no mesmo lado que eu, e ele conseguiu, pô, vou conseguir também, tá entendendo? É, eu acho que isso é a maior, a maior, o melhor jeito de você mostrar isso, é dando exemplo, cara. Perfeito, Pedrão. Para a gente finalizar, que eu já tomei grande parte do seu dia, e sei que seus adolescentes estão precisando de você lá, meu irmão, fala para a gente o que o Marco representou na tua vida, cara, porque eu estou vendo que você tem sua meta, tem seu objetivo, você falou aí nos 40 anos, você quer deixar um legado para essas crianças, e eu tenho certeza que parte disso é inspirado pelo legado que o Marco deixou para você. O que esse cara representa para você, Pedrão? O Marco foi o cara que mudou a minha vida, cara, é tipo assim, eu falo para todo mundo, o que o Marco é? O Marco é tudo para mim, hoje eu estou na luta por causa dele, foi um cara que lá atrás, falou, meu irmão, vem comigo, que, você tem jeito, você gosta, você é valente, você vai ter condição, e eu conquistei tudo, até eu estou aqui hoje, porque eu sou o Pedro Rizzo, e quem fez o Pedro Rizzo foi o Marco Ruzzo, então, se eu estou aqui é porque eu tenho uma história para contar, se eu tenho a usina de campeões, eu falo para o Marco, eu falo, pô, a usina de campeões é tua, mas pô, tu que montou, tu fez, mas eu só faço, só fiz isso porque sou eu, cara, e quem me fez foi você, cara, muito legal, hoje eu tenho a refinaria, a Refit, hoje eu sou funcionário da Refit, porque lá atrás, o dono da Refit, é uma refinaria privada, tem um dono, ele acreditou em mim, mas ele acreditou em mim, porque ele viu um cara que gostava, que chegou com um projeto, ele tinha essa ideia, que é o mais legal, é isso que o dono da Refit, tem uma dívida com o esporte também, é mesmo? Tem, tem uma dívida, ele é capoeirista, 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 ele era capoeirista, e ele fala que a capoeira mudou a forma dele de viver, de pensar, ele teve essa chance que eu tive, ele veio de uma família boa, de conhecer o outro lado através da capoeira, as rodas de capoeira, a história é muito parecida, que a minha, eu conheci por causa das rodas de capoeira, que saiu da bolha por causa da capoeira, exatamente, o dono da Refit saiu da bolha por causa da capoeira, então ele falou, pô, eu tenho uma dívida com o esporte, eu falo, eu também, aí ele falou assim, pô, você monta o projeto, já está montado, já tinha montado, então foi um encontro, eu falo assim, cara, eu falo assim, Deus é, como um cristão fala, Deus é muito maravilhoso, os planetas se alinharam, Deus me deu um cara que tinha a condição de dar o melhor projeto social do Brasil, que é hoje a Usina de Campeões, eu chegar, eu falar para ele, eu falo assim, pô, eu tenho esse projeto aqui, tem esse tatame aqui, que é 50 pratos metro quadrado, aí tem esse aqui que foi usado na Olimpíada, na última Olimpíada, que é 380 reais o metro quadrado, aí ele me perguntou assim, mas, qual é a diferença, para 50, 380, eu falei, não, esse 380 aqui amortece, vai durar tantos anos, enfim, foi usar na Olimpíada, um tatame, não é só porque foi, eu fui usar na Olimpíada, porque é o melhor do mercado, e o cara falava para mim, ele falou assim, por que não o melhor para as nossas crianças? Se eu posso, por que não o melhor? Eu tenho tudo do melhor, não, eu tenho 1.500 metros quadrados de tatame, tem um aeroporto, eu tenho, eu tenho a melhor equipe de professores, que nem bodytech tem, eu tenho professores, o que luta no ACA é professor de Muay Thai, o Raoni Barcelo é professor de wrestling, hoje está, o Raoni acabou de, ele pediu para parar de dar, mas está lá todo dia com as crianças, é o Alex Nunes, que é a seleção brasileira, eu tenho o Laerte Barcelos, que é o Raoni, faixa vermelha e branca, eu tenho, eu tenho Abadá Capoeira, que é do Mestre Camisa, que é o Macarrão dando aula, eu tenho Taekwondo, o Jorginho Figa, esgotador de MMA, que foi a seleção brasileira de Taekwondo, eu tenho o Vitor Ferraz, a seleção brasileira de judô, então o meu time de professores, é um absurdo, caralho, tu tem a nata da luta, em 1500 metros quadrados, e eu tenho 250 garotos ávidos, para aprender, tipo assim, eu devo ter desses 250, 150 que querem muito, 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 mudar a vida, eu tenho 100 que vai, porque a usina é boa, mas esses 150 inspiram esses 100, e o que é mais legal, que às vezes entra um garoto, mais brabo, mais não sei o que, porque é mó barato, esses garotos da comunidade, tu chega, pô, tu tá falando que é parada aí, tem que treinar, não sei o que, qual é a tia, tá me esculachando? Tá nessa, tipo, qual é? Não é assim não, Eles encaram a gente, eles são bravos, eles são bravos, a barata é bravo, então beleza, então o cara vai tu lutar aqui ali, pega um garoto bom, é massa de tudo, eu falei, não, mas vou voltar amanhã, então eu volto amanhã, e esse, daqui a pouco, quando tu vê que tá, ele é o melhor, e eu falo assim, cara, o mais legal que eu falo pra todo mundo, cara, pode acontecer o que quiser, mas o bem sempre vence o mal, sempre, porque esse garoto que entra bravo, que vem com uma história, ou familiar, ou veio do sistema, eu tenho esses meus 150, que são atratas, que estão lá todo dia, mas as crianças não saem de lá, na época da pandemia, que foi pra escola online, eu chegava lá de manhã, o dia todo, não é pra casa não, eles já levam a marmita, pra poder comer, como atleta, fica o dia todo, que legal, e aí esses meus 100, 150, eles influenciam esses outros, e todo mundo vai formando uma turma, eu acabei de ter agora a festa de 5 anos na usina, que é 12 de outubro, a gente fez 5 anos, e o pessoal que foi fazer a nossa festa, ele faz festa pra todos os SESC do Rio de Janeiro, e é muito gratificante, porque elas me falam assim, Pedro, cara, as suas crianças são presentes, elas são muito educadas, a gente faz festa em todas essas comunidades no Rio de Janeiro, todo, 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 desde campos, anda tudo, a gente faz festa, e as crianças são todas arredias, bagunceiras, e as suas crianças são muito educadas, eu falo assim, é a luta, é a arte marcial, e eu falo pra todo mundo, o nome é arte marcial, a educação é quase que marcial, as crianças são, entram no tatame, posso entrar, posso beber água, cumprimenta, cumprimenta, professor, posso ter que ir no banheiro, professor, posso pegar, então, eles são muito educados, a gente chama, todo mundo ali, vai, enfileira aí todo mundo, faz a foto, então, igrejação, eu tenho esses 100, 150 que são meus, eu falo assim, pô, vocês são meus diamantes, vocês são meu cartão de visita, então, quem chega de fora, chega bravo, eles acabam absorvendo eles, e a turma é muito boa, e você vê que o poder do esporte é gigante, é muito maior do que as pessoas podem imaginar, no começo, é difícil, porque as pessoas, ah, o esporte é uma brincadeira, eu falo assim, não é não, não é, o esporte é a maior ferramenta, você vê países devastados pela guerra, Haiti, aí você tinha, aí você tinha um, teve um corredor de 200 metros da Haiti, foi campeão olímpico, o país todo, quando ele chegou, aquela, você aumenta a quantidade do país todo, cara, o cara treinando, o cara saiu daqui, o cara foi campeão olímpico, você vê países em guerra, ah, Estados Unidos, e lá o, o talibã, o talibã, o afeganistão, eles competem na Olimpíada, um contra o outro, acabou, aperta a mão, cada um vai pro teu lado, você só vê isso no esporte, cara, só vê isso no esporte, só vê isso no esporte, você pode falar o nome do empresário que propiciou tudo isso, Pedro, aqui o espaço livre, é o cara que eu falo que ele deu o maior presente na minha vida, putz, Pedrão, meu amigo, obrigado pela sua presença, vamos junto, porra, você deu uma aula de humildade, de, de educação, de sofisticação, e de coração, cara, nunca vi um cara chutar tão forte, bater tão forte no coração, das pessoas que se predispõem a ouvir, cara, obrigado pela sua presença, estamos juntos, valeu, todo mundo convidado, na Usina de Campeões, funciona, eu vou lá, cara, vai lá, vou lá, vou levar um presente para as suas crianças, segunda, a quinta, com todas as crianças, a sexta, a gente funciona só administrativo, de nove às dezessete, beleza, tá, valeu, valeu,